O que é que é o Rotate? Não sei. Nos aviões é para levantar o voo. Rotate. Vai tu. Estão à outra coisa? Estão à sarata? Pista, pista. E mesmo quando está próximo, é agora? O gajo diz. Rotate. Muito bem. Trau. Tchau. Olá. Olá. Isto tem tudo para o corpo. Oh, mano. Só mexi uma mão. Pois é. E é o que basta, não é? Eu sei. É o teu boneco. Eu estou mexendo uma mão. O Luís Pinto começa logo a ralhar. Como é possível estar em 372 pessoas a assistir e só 119 likes? Já estou rindo. É logo assim. O teu boneco está vivo. Vamos conversar sobre coisas sérias. Ah! Não disparou o flash. É porque as estrelas têm a luz própria. Sim. O meu boneco está vivo. Sim, o meu boneco está vivo. Está tudo bem. Cuidado. Mete lá onde está. O burinco é que ainda está vivo. O meu boneco. Boa noite a todos. Como é que é? Para é que o Emanuel tem uma coisa a anunciar. Vai. Senhoras e senhores. Portugueses e portugueses. Hoje vamos anunciar um momento histórico na nossa vida. Sim. Os bilhetes para dia 13. Para o episódio 100. Já estão disponíveis. Espera. Vocês perguntam. Espera. Mas disponíveis onde? Vocês perguntam. Desta vez não é na Ticketlight. E também não é no Ticketlight. Onde é? É numa plataforma independente. Muito bonita. Chamada Pica Bilhete. Que está a estrear hoje. Uma plataforma que está a estrear hoje. Tem um cão. Tem uma virgem. Virgem virgem. Tem um cabrão de um cão e ainda não percebeu porquê. Mas é um cão. É uma plataforma de uns amigos nossos. E nós quisermos nos associar. Eles estão a estrear esta plataforma hoje. De propósito. Só para a gente. Pronto. Para a gente e para o Espetáculos e o Manuel. Que já lá estão dois que eu já vi. Que é o da bolinha. O Manuel faz parte da gente. A gente mete a cunha lá. Aquilo para o utilizador final é igual. É igual. Só que em vez de irem àqueles sites habituais. Àqueles sites manhosos. Não. Vão a um incondição. São nada manhosos. São nada manhosos. Sejas maldizente. Sejas maldizente. Nós temos sempre a vender bilhetes na Decathlon. E vamos vender muitos mais de certeza. Mas estou a falar dos tinders e dos granders e dessas merdas todas. E agora estás-me aqui a dizer que este é manhoso? Não. Tu é que estás a dizer que são manhoso. Não. Este é bom. Bem. Mas outros também são bons. Este é bom. Ok. Muito bem. Este é bom. Este chama-se... Como é que é para sacar o bilhete para vir ao episódio 100? Atenção que não há lugares marcados. É no CNEMA. Leva 1.200 lugares. E aquilo basicamente é o primeiro a chegar. Sentar. Onde quiserem. Sentem-se onde quiserem. A malta gosta de sentar-se mais atrás. Outros mais à frente. Outros muito mais à frente ainda. Outros mais atrás. Só não andem à porrada. Há uns que gostam de sentar mais à esquerda. Há outros que gostam de sentar mais à direita. Mas não mandem bocas. E depois há os dreads que vão no banco de trás. Na piltra. Piltra. Tu não usavas piltra. Não. Eu também não. Na minha região é... Era. Agora não sei... A tua região daqui ou de Londres? Não aqui. 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 A gente ia para a piltra. No autocarro íamos para a piltra. Lá para trás. Nós íamos lá para trás. Ou seja, em Aveiro. Não é piltra. Nós íamos lá para trás. Piltra é só uma cena daqui de Santarém. É. Se calhar é só do Verdelho. É só do Verdelho. Se calhar é só do Verdelho. Tenho que perguntar isto melhor. Tenho que perguntar isto melhor. Deixa eu... Braga foi lindo. Sim, obrigado João da Universidade. Foi espetacular. Braga foi muito fixe. Ah, portanto. Vão a... Ao Rui Pereira Oficial. Metem o site. Chama-se Pica Bilhetes. É PicaBilhetes.pt. Ok? O endereço é PicaBilhetes.pt. E quando entram no Pica Bilhetes tem aqui um cão. Está aqui um cão a fazer. Mas está muito giro porque tem o logotipo do... Do Mac. Que é o que a gente... Do Mac, pois é. Está um pacote de batatas do Mac, não é? Sim, faz todo sentido. Se formos a ver bem. Por que é que está um cão com pacotas? Pronto, andam aqui para baixo. E depois tem aqui duas cunhas do Emanuel que ele já pôs à malta do site para vender o Música com Bolinha. É um bocado tendencioso. E a Festa de Natal da CFM. Não está a ser nada tendencioso com isso. Nada, nada. E aqui em baixo tem o Canta Uma História. O tal episódio 100 de que se tanto fala há tanto tempo. que vai ser no Quenema, em Santarém. Acho que faz todo o sentido ser aqui em Santarém. Até porque é uma zona central que dá para vir a malta do Algarve, do Alentejo, de Braga, de Mafra. Sim, do Bom Barral. Bom Barral, sim. Vem a malta do Bom Barral toda para cá. Claro que eu fiz um espetáculo no Bom Barral no domingo. 13 de janeiro, sábado, sábado, 13 de janeiro, para a gente começar logo o ano bem dispostos, todos bem dispostos. E aquilo é, basicamente é vir aqui, cantar uma história, comprar, clicam aqui onde diz comprar. Pronto. Ah, e o que é que a gente, o que é que foi? Mandaram o site, mas vocês têm que ter caminhão de cada vez. Já mandámos o site abaixo, pica-lhe a dizer em baixo, já está o site em baixo. Estou muito nervoso. Está a correr bem o site, não consigo ver o nome do site, a malta está a tentar comprar. Vocês tenham calma para me morder. Vê lá se o site foi abaixo. Deixa eu ver. Já estou cheio de calor. Eu vou fazer refresh. Vamos ver. O site não aguenta 800 e tal pessoas. Não, o site não está a aguentar, o site está em baixo. Mas pronto, a gente... O site está em baixo. Não, mas é aqui, mas é aqui, tenham calma. Há de ser aqui. Tenham calma que eu já volto. Não é quando vocês têm vontade de comprar, estás a ver, é quando vocês não têm vontade de comprar é que o site depois levanta outra vez. É um bocadinho como a vida sexual do Emanuel. Pronto, quando têm vontade. Quando têm vontade, não há. Bom. O hotel é muito bom. Portanto, voltamos a este assunto mais logo. Voltamos a este assunto mais logo quando é para vender bilhetes. Quando o site voltar. Quando o site voltar, a gente volta. Bom bem. Hoje. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, concentrar-me no episódio de hoje. Episódio 94. Mas só para dizer, põe-nos já na agenda que a gente já resolve a cena do site. Dia 13 de janeiro. Pronto. Episódio 100. No Quenema. Ah, só para dizer, porquê no Quenema? Porque como o estúdio é no Quenema, a gente faz aqui uma espécie de visita guiada à malta. Ou seja, nós a partir aí das sete estamos por aqui. Que é um pré, não é um after. A malta passa aqui na porta e a gente convida a virem aqui e a beber um shot connosco. Todas as pessoas que vierem ver o espetáculo vêm beber um shot connosco aqui na mesa, fazer um brinde e coisas e tal. Eu acho que parece-me um dia muito divertido. Sim, vai ser um escândalo. E o convidado só vai ser anunciado 15 dias antes. O convidado especial só é anunciado se a sala esgotar. O convidado especial vem na mesma. Não é isso. Não é isso. Estou brincando. Porque eu não queria que fosse o motivo, fosse o convidado especial. A gente quer se sentir valorizados, estou. Nós também merecemos amor. Sim. E rosas. E rosas. Ah, vou lá nisso. A malta que tem TikTok. Hoje à tarde nós estivemos no TikTok. Porquê? Porque nós queríamos fazer agora meia horinha para as plataformas, para o Instagram, para o TikTok, fazer um bocadinho e depois chamar a malta para aqui. Fizemos um à tarde no TikTok. Tivemos aqui para aí 20 minutos a fazer um directo para lá, a testar. Agora, íamos começar outra vez e fomos banidos da TikTok. Fomos banidos. Motivo da infração. Emanuel. Já foi. Motivo da infração do nosso directo há bocado. Atos e serviços sexuais. O TikTok é um lugar onde as pessoas podem discutir ou aprender sobre sexualidade, sexo ou saúde reprodutiva. Estamos cientes de determinados conteúdos que envolvem sexualidade. E isto é muito grande. Não permitimos atividade ou serviços sexuais até o tempo. Mas nós estivemos aqui a pinar. A única coisa que eu disse que houve uma alta que mandou uma rosinha assim. Epá, não mandem rosinhas, mandem nudes. Achas que foi de lambermos os gelados? Achas que fomos maciados sensuais? Achas que fomos muito sensuais a lamber os gelados? Se calhar foi isso. Pronto, fomos banidos do TikTok porque eles acharam que nós, no nosso teste de directo... Ou por causa da Sabrina. Será? Mas eu não falei disso. Tiveste a ler contos eróticos. Uma única vez, Rui, tu és a minha testemunha. Aquilo estava a falar de ir buscar os putos à escola e não sei o quê. Já está online? O site... Mas vai abaixo outra vez? Bora mandar o site do Pica-Bilhetes abaixo outra vez. O desafio! Metem no ecrã. Pronto, já está online. Já está online. Pica-Bilhetes. Isto porquê? Vou-vos explicar. O site acabou de estrear literalmente há 5 minutos. E a malta estão neste momento atrás do computador a fazer gestão para isto estrear. Precisamente... O que é uma honra. O que é uma honra. Para estrear precisamente às 10 da noite de quarta-feira para nós começarmos a vender bilhetes. Pronto. Pica-Bilhetes.pt Vão aqui abaixo... Agora já não é. Ok, passou para cima. Olha. Olha. Senhora. Ui, mas não é um senhor que tem algumas cunhas. Ele tem. Passou para cima. Passou para destaque. Muito bem. Tem conectos. É clicar ali onde diz comprar. E pronto. Pica-Bilhetes.pt 13 de janeiro. Episódio 100. Vamos ter um convidado especial. Surpresa. Que é anunciado quando... Se acontecer. Se acontecer. Mas se não acontecer a gente anuncia depois de uma semana antes também. Não há. Duas coisas. Mas não vamos anunciar durante algum tempo. Eu vou já começar assim. Eu preciso de papel para maçoar. Desculpa, David. Mas eu estou a sentir aqui... Oh, Jéssica. Vai já mijar a sua... Eu já fiz xixi. Eu já fiz xixi. E eu a sua, mas tenho mais ranho. Não vais fazer um desafio ao Manu. Hoje vais deixá-lo só descansar. Agora desce-te à morte para a malta que não gosta de ti. Para esta arranhosa. Quando andávamos aqui cheios de arranho, ninguém dava nada por nós. Arranjai um lenço para a Jéssica. Eles já estão lentes, cara. Olha, vamos conhecer hoje... Aliás, vamos conhecer muita gente hoje. Está aqui muita malta. Temos um senhor de Cuba. Temos um senhor de Cuba que está aqui também, que veio com um grupo de malta que nos foi ver a Aveiro. E eu em Aveiro tinha dito, pá, malta, quando quiserem vir a Santarém, apareçam. E eles apareceram. E trouxeram-me dois leitões. E um leitão vegan. Só que ainda não chegou. É mais fraquinho. Ele desmaiou a meio do caminho. Posso-me suar? Mas porquê é que puseste o microfone? Queres que eu... Sim. Não tem nada no... Arganel? Podemos continuar. Podemos continuar, Jéssica. Senhoras, hoje este episódio é dedicado a esta menina que nós encontramos. Encontramos? Encontramos ali na rua. Meu amigo Zé Rodrigues de Lamego mandou-me uma mensagem assim. É pá, opo, tu tens que ouvir esta menina a cantar. E eu fui cuscar e fiquei encantado. E acho que vocês vão ficar encantados. Obrigada. Carolina. Olá. Boa noite a todos. Obrigada. A Carolina. Tens que idade? 20 anos? Tenho 20. Tens 20? 20 anos. Sim, tens cara de 20 anos. Tenho? Sim, às vezes uma coisa não joga com a outra, a tua joga. Tens cara de 20 anos e tens 20 anos. Pronto, ainda bem. E tem uma voz tão bonita, tão angelical, tão, tão, vocês vão ver. E vamos começar precisamente com música, com um tema, eu pedi-lhe alguns temas, manda-me aí temas, só para eu ter uma noção de mais ou menos para onde é que a gente caminha esta noite. É pá, e ela surpreende-me com, vocês vão perceber porquê. Vamos começar com esta. Apresenta a música. Apresenta a música. Cavalo à solta. Cavalo à solta. Espera aí só um bocadinho. Deixa-me fazer aqui uma tradução. Vamos lá. Olha, muito obrigado por estarem aqui. Divirtam-se. Vamos buscar um copo. Sentem-se no sofá. Sentem-se no sofá. Amém. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de colmos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o prédio. Para de instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha restia. De luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que penso, do que sinto a gente certa. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a tenura. Minha laranja amarga e doce, minha espada. Poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito, este corcel que não sou seu, a desfilada no meu peito. Em ti respiro, em ti eu provo. Por ti consigo, por ti consigo, esta é a força que de novo. Em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a tenura. Minha laranja amarga e doce, minha espada. Poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito. Este corcel que não sou seu, a desfilada no meu peito. Uau! Obrigada! Uau! Estás a ver? Não joga! Estás a ver? Não joga! Olhas? Olhas para a Carolina? Não estás a esperar disto? Não, eu estou só a ver. Não estás a esperar disto? Obrigada, obrigada a todos. O que é isto? Grande começo diz o Mari Botas. Obrigada a todos. Foi coxa. Foi coxa. E bora outra vez, a mesma música. Não estou a dar a tocar esta música. Primeiro que nada, obrigado ao Nuno Cardoso que ele mandou um superchat. Mua! Desculpa. Muito obrigado. Ou Diogo Marques que gosta... Sabes que já viste alguma vez isto? Já alguma vez viste episódios disto? Clipes disto? Já, já, já vi. Já vi várias vezes até. É espanto? Sim. Estás a esperar de um elogio. Estás a esperar de um elogio? Estás a ver raramente comendo? Um gajo chegar aqui... E não há bocadinho disso que fiquei super viciado. Esta está sempre a dizer mal de mim. Esta está sempre a dizer mal. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Está sempre uma pedra na mão para atirar, mano. Também é visto quando alguém se senta aqui e diz assim... David, tu és muito lindo! És o mais lindo do mundo! Sim! Está gostando de alguma coisa, dizer isso de vez em quando. Eu ainda há bocadinho disso que fiquei super viciada na versão dela do pastor. Ouvir aquilo em loop mesmo. Ouvir em loop. Acho que fica incrível. Tanto na voz como no piano. Pronto. Chama-se Carolina e é a nossa convidada esta noite. Mas temos coisas que vão acontecer aqui também. O filho do Zé Rodrigues também está cá. Tem pouco reverb. Eu sei! Eu sei! Liguei... Eu sei! Eu sei! Olha, lembra-me de a gente fechar a emissão 2 com isto outra vez, com o reverb ligado. Ok. Ah, boa. Eu liguei o reverb só na última quadra, pá. Ok. Obrigada, João Santos. Obrigado, João Santos. O Júlio de Verdeiro foi muito bom. Pronto. Vamos conhecer... É isso. Vamos conhecer a Carolina. Isto funciona com o ecrã. Neste momento temos aqui malta a ver. Estão a chegar a casa agora. Estão... David põe o link do quê? Dos bilhetes? Será dos bilhetes? Bicabilhetes.pt Mas eu posso pôr... Eu posso pôr... Eu posso pôr aqui. Mas pôr aonde? Aonde? Dá para pôr no... Dá para pôr no chat. Queres ver? Acho que sim. Pica... É picabilhetes.pt! Ah, mas nos comentários sim. Nos comentários, sim. PicaBilhetes.pt... Episódio 100. Pronto. Picabilhetes.pt. Episódio 100. Santarém. Ah pá, era fixe a gente esgotar aquilo hoje. Ai, era incrível. Fazíamos logo outra data. Sim, o Immanuel Apcá estava a dizer. O Immanuel Apcá estava a dizer. Opa, se aquilo esgotar aqui em Santarém, se calhar fazemos duas datas. Fazemos sexto e sábado. Mas afixaste-me no chat em direto. Não queres pôr nos comentários normais? Afixe... Ah não, afixaste. Ok, está certo. Estás linda. É maravilhoso. PicaBilhetes.pt100. 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 Está com letra grande. Será que vai lá parar? Deve vir. Sim, sim. Olha, vamos a outra música da Carolina. Qual? O que é que eu apontei aqui? Ah, inicialmente vamos fazer coisas com a Carolina que ela me sugeriu e que eu gostei muito das sugestões dela. Mas depois vamos ao ecrã também fazer coisas que ela não está à espera. Ah é? Essa é a parte gira. Olha, vamos àquela da outra Carolina. Da Carolina Zelanda. Sim. Tenho que ver a letra para ver se consigo fazer aqui uma segunda voz. Digam-me só como é que estava o som, o balanço do piano. Muito bem. Incrível. Para mim estava bom. Eu acho... Sabes que eu agora já estou a ouvir o final. Está fixe? Está fixe? Pronto. Eu agora estou a ouvir. Obrigado, João Sousa. Muito obrigado. Obrigada, João Sousa. Mas chega a cantar o pastor. Ah, tu também cantas o pastor. Tu estavas a dizer que ficaste viciado na versão dela. Então daqui nada fazem as duas uma em dueto. Sim. Ah, está bem. Sim. Logo de manhã. Sim, sim, sim. Olha, vocês vão ver. Como é que chama este espumante? A malta semanas 분들 terопrível, como é que chama? Quinta das Bajeiras. Quinta das... Da que? Bajeiras. Bajeiras? Bafas. Ah, e a garrafa não. Traz aí que é para mostrar, para agradecer à malta. Quinta das Bajeiras. Isto é muito bom. Temos um músico de Cuba hoje aqui. Andai cá, anda cá. Sim, no Écardozo, é uma máquina de preservativos. Ah, não mando imp auripé, não imp растiripé, e não mando o meu boneco para o chão e não piso o portátil que está no chão. Diz só aí Boa noite em espanhol É só para eles perceberem que já é um programa internacional Não, espera aí Faz isso em ASMR Buenas noches Não queres mais aquela sensualidade É isso que tu querias Boenas noches Sim carinho Sim carinho A gente já leva a chamada aqui um bocadinho Ele toca a viola também E veio com este grupo de amigos de Aveiro E pronto Oh meninos vocês tenham calma com o site Que nervos O site foi abaixo outra vez O homem não se aguenta com vocês todos ao mesmo tempo O site foi abaixo outra vez Estão a dizer que não dá, tem que ter calma Estou a ficar nervosa com isto Estou a mandar isto para o outro site Tu não gostas na tarde Não encontro o site O site está aqui fixado Não precisam de procurar É só entrar Deixa-me ver Acho que eu vejo se consigo entrar Resource limit is reached Está muita gente a aceder ao site Tenham calmo Vocês têm que ir comprar o bilhete Quando não tiverem vontade Não é agora Agora que vocês estão com muita vontade Agora não Agora não Como se estivesse a fazer uma fila Agora não Agora está em baixo Agora está em baixo A gente já volta daqui à cara Ele não está capaz Dê-lhe tempo Agora não está capaz Então vai Vamos Sim Carolina Não importa Vamos embora Saúde a todos Muito obrigado por estarem aqui Coisinhas boas para a gente João Sousa Obrigada O site está em baixo Sim Está em baixo Mas daqui a um bocadinho Olha Manolo Depois quando estiver online Depois diz Sim Vou tirar aqui este A fixar mensagem Que é para Vou remover a mensagem Para já Depois quando voltar A gente já mete ali Porque senão fica estranho De a gente estar Solta a mensagem Solta a mensagem Ok Bora lá Olha aí Vejam esta versão da Carolina Com a música da outra Carolina Um dia destes vais bater À minha porta Para dizer que já não dormes De tanto pensares em mim Eu sacudo os ombros E grito que não me importa Sempre te avisai Que irias acabar assim E como me vais dizer A toda a gente Que a culpa é minha E que é E que mora a razão Do teu desgosto Só sei o tanto Que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome A tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais chegar a minha casa A dizer que já não comes De tanto pensares em mim Eu rio e pergunto Não eras tu quem achava Que ia ficar melhor Quando chegássemos ao fim E agora vais dizer A toda a gente Que a culpa é minha E que é em mim Que mora a razão Do teu desgosto Só sei o tanto Que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome A tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu renasci na despedida Tu não vês Eu sigo da cabeça erguida Tu não vês Não O grito da tua raiva Não me acorda E se não sentiste O vão ver da corda Eu não me importo 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 O senhor, o guardião das ovelhas A vaca Como é que dizes? A vaca, aquela música da vaca Ah pá sim, porque os Madre Deus Têm uma música que é a vaca É a vaca de fogo, não é? Não sei, eu não disse que não é Eu disse que não sei Sim, pronto, e eu sempre confundi As duas Pensava que o pastor era a vaca E a vaca era o pastor Obrigada João Santos, se o David quiser Está tudo bem Nothing Else Matters Conheces, Carolina? Conheço, mas nunca cantei Qual é o teu gosto musical, Carolina? Ui, olha que pergunta complicada Ela já cantou aqui duas coisas completamente diferentes Uma da outra Ah, eu gosto tudo Não me meto a cantar pimba nem funk Sopas de cavalo cansado Sopas de... o que é isso? Estás a ver? As nossas escolas não estão a ensinar a história como deve ser Não, nem gastronomia Nem gastronomia Não sabes o que é que sopas de cavalo cansado? Não Ai pão Ah, vai explicar Ah pá, por favor Ai pão, faz-lhe umas sopas de cavalo cansado para a Carolina provar Está aí, está aí Oh Manu Caldo, caldo está aí Se houver pão É pá, bora pôr a Carolina a provar umas sopas de cavalo cansado O que é, Manu? Ai não, tenho aqui Já há bilhetes? Está lá, sim Não, a cara dele Claro que sim Claro que sim Acho que já há bilhetes, malta Vamos tentar uma terceira vez Vai, vou pôr aqui o site Pica Ah pá, malta, vão só um de cada vez Se forem dois ao mesmo tempo Pica bilhetes Pica bilhetes.pt Ok? Pica bilhetes.pt Episódio 100 Ao vivo Em Santarém 13 de janeiro Ok Já está, pronto Agora Está a funcionar agora? Fica só a mensagem Está a funcionar agora Muito bem Bilhetes para quê? Diz o Caieiro Pou E mítico Episódio 100 Que nós vamos fazer dia 13 de janeiro Aqui no Canema Em Santarém Bilhetes para quê? Porque se não compras bilhetes E não entras Por isso cá vem fazer um refresh ao site É só por causa disso O site está em baixo Ó Emanuel O site está em baixo Puto Emanuel Ó David Eles estão São muitos Estão lá todos ao mesmo tempo Estão vendo isso amanhã Pronto Não vou falar mais dos bilhetes para já Pronto Fica aqui o episódio guardado E depois o site adaptado Mas há pessoal que diz que já comprou Há várias pessoas a dizer que já compraram Então se calhar está esgotado Só que está Porque eles estão a ir lá todos ao mesmo Se calhar já esgotou Se calhar já esgotou Se calhar já esgotou Ok pronto Ele diz que o site Pedro Barbosa Vamos lá Abraços para todos os funcionários da Formifri Abraços e beijos para os funcionários da Formifri Será que é assim que se diz? Ninguém sabe Se eu não canto hoje Vim só ver Ela hoje Não vai cantar agora João feira-me lá Porque nós quando chegámos aqui A Carolina disse Estou viciada na versão do pastor da Jéssica Estou Mas ela também cantou pastor Quanto Meu amigo Zé Mas não é tão bem cantar Isto não Espera aí E não é tão alto Por favor Eu não gosto nada destas conversas Espera aí Para uns A tua voz vai chegar De uma forma Exatamente E para outros vai chegar de outra forma Isto não é uma competição Claro que não Não é Pronto É também A música não é uma competição Espera aí com essas coisas Ok Muito bem Vamos lá O que é que sai daqui? Vamos lá meninos Ai que ninguém volta Algo que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor O meu sonho acaba tanto Acordar que eu não queria Acordar que eu não queria Ai que ninguém volta Ai que ninguém volta O que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou Nem o que sonhou A fantasia O meu sonho acaba tarde Deixou-me da vigia Eu largo A hiderme Abarca Na fantasia Da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar que eu não queria A água ainda arda A barba da fantasia E o meu sangue acaba tarda Na chama da vigia A água ainda arda A barba da fantasia O meu sangue acaba tarda Acordar que eu não queria A barba da fantasia Eu estava a dizer há bocado que isto não era uma competição Mas acabou de ser porque ganhou a música portuguesa E ganhou e digo porquê Porque tu tens uma miúda de uma nova geração E o Dinho está aqui A adorar estas músicas Eu amo estas músicas A adorar estas músicas Ela cantou Fernando Turdo Agora cantou a Madre Deus E tem 20 anos Obrigado estás aqui Obrigado Deus Obrigado pela oportunidade Não é oportunidade Traz a mala João Ferreira Manda vir a mala Escova dentes O Emanuel tem uma salinha ali onde está a dormir O Emanuel tem uma salinha ali onde está a dormir A Jéssica também já se mudou para cá Temos um quarto ali ao lado E tu vens só para aqui para Santarém Ficas só aqui ao pé de nós Só tens que lavar a roupa das terças O Emanuel lava as quartas Tu lavas a roupa as quartas Tu lavas a roupa as terças O Rui Pereira oficial Não lava a roupa há um ano Há um ano Mas lava copos Porque a gente suja muito Emanuel já sai-te Para a quarta vez Não há salão Vou ver se há salão Já há salão Não há salão Não há salão Não há salão Não há salão Mas amanhã deve haver salão Vocês façam assim Mas não façam todos Não vai dar igual Metam um despertador tipo às 3 e meia da manhã O Emanuel anda escondido O Emanuel está a tentar falar com a malta do site É o que estás a fazer Eu estou desconfortável Contar aqui um Rui Pereira verificado Está um Rui Pereira oficial ali Não está um oficial ali E não és tu E não és tu Não és tu Pois é, Emanuel Anda dá boa noite às pessoas Vendeste só bilhetes e não deste boa noite às pessoas Está a malta ali a queixar-se E com razão Isto é um escândalo Isto é um escândalo Achas que eu era capaz de não dizer boa noite às pessoas Eu venho aqui para dizer boa noite às pessoas Boa noite às pessoas Tenho desafio para hoje ou não? Sim, papá O teu desafio é O site do bilhetes Faz assim Olha, bom desafio Dá o que fazer senão ela é impossível Bom desafio Faz uma música para vender bilhetes para Santarém Ok Olha aqui o desafio para ele Ok Está Põe episódio 100 bilhetes para Santarém É o teu desafio Uma música engraçada sobre isso Tá, foi aceito O desafio foi aceito Vamos à música Façam aí um pedido para a Carolina Só para ver se há ali alguma sugestão Gabi Beijinhos Gabi Vê se há ali alguma sugestão Que te anime Eu paguei dois Mas o site foi abaixo Nós fomos ao bombarrá-lo no domingo Creep Bad guy Creep Olha lá Olha que o bad guy se calhar ao piano Não sei se isso dá Não sei Se calhar estou aqui O David não sabe tocar músicas da Billie Eilish Pois Eu sei tocar uma música da Billie Eilish Por acaso não vou tocar Aquela o I don't wanna be you anymore pode ser Tu já sabes Pode ser Eu sou um gajo que já vem preparado para estas coisas É a única que eu sei tocar Eu quando saio de casa estou a um banhinho e venho preparado para tocar Billie Eilish Fling 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 Obrigado. Vamos a uma tentativa de Billie Eilish na voz da Carolina. I just wish you could feel what you say. So I'll never tell but I know you do well. Got a mood that you wish you could sell. If teardrops could be put on there'll be swimming pools filled by muddles to the tight dress is what makes you a lover. If I love you was a promise would you break it if you're honest tell the mirror what you know she's hurt before. I don't wanna be you anymore Ends getting caught Losing feelings getting old Was I made from a broken mind Heart I can't shake We've made every mistake Only you know the way that I'd break That I'd break she's hurt before I don't wanna be you I don't wanna be you I don't wanna be you Anymore Ain't comprendre Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. We really love you that can't really. Thank you. Thanks for being friends We've made friends Who gives you members Pessoal, vocês tipo, exigem boé de nós Nós somos três pessoas completamente diferentes Todos que descobriam músicas para tocar sem assaiar Sabes cantar isso? Então vamos a isso, as duas, vai A Jéssica a fazer segundas vozes é espetacular É verdade Será que eu nasci para essa menina do clube? Não há site ainda A mim? Imagina eu Disseram que a gente podia vender bilhetões Muito bem Ah, desculpa Eu não sei qual é o vosso tom Será se calhar por aqui Se calhar por aqui Muito mais para cima Olha, aqui Já te disse Eu tenho aqui uma lágrima Fizemos a mesma coisa ao mesmo tempo Tu viste Carrega-lhe isso Se queres ver Ah, desculpa Deixa-me só ver se eu me lembro É isto, ok Muito bem Estava só a ver se me lembrava neste tom quando é que isto ia E lembro sim, senhora Ah, é a da Quinta das Bajeiras Quinta das Bajeiras Quinta das Bajeiras Quinta das Bajeiras Eu sei Eu sei, menina Aí, a Wind of Chains Scorpions Hoje vamos fazer isso Não conhece isso? Conheço, mas eu nunca canto a isso Faço isso contigo, dê aqui nada Também tinha o D.O.S.P.U. Não é só o Manu Ok, vamos lá Não é só o D.O.S.P.U. O D.O.S.P.U. O D.O.S.P.U 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 O que eu estava a fazer aqui? Está tudo bem, Davi Estás perdoada Eu até não tinha posto a letra Eu estava a tentar fazer aqui Eu sinto que ainda não estava bem lá Não, não é isso Estava a tentar fazer esta inversão aqui Mas não ficou espetacular Não, não fica fixe Ok, desculpa lá Estás perdoada Vamos lá, desculpa lá Porque o site está em baixo Que houve o pé de tráfego Que foi abaixo E os servidores acho que neste momento Estão a arder Estão a arder Estão a arder O Emanuel Está com um extintor Abandonou? O Emanuel abandonou? Ele tem uma consulta a 5 Está com um extintor A apagar o fogo Está Temos que fazer Wind of Change aqui um bocadinho Sim João Oliveira, vamos fazer Vamos fazer Fazemos a seguir, eu e tu Pode ser? Wind of Change? Sim Sim, está bem Can't help falling in love Apá, esta gente é doida a fazer Espera, vamos esperar É que isto não está a acabar Porquê? Está muito forte Muito Está muito forte Oh Zé, não faças isso Está forte, está Não ouvi uma cena assim Está forte, está Está forte Será que eles não gostam de mim? O que era isto? Estrela 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 Amém. 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 És horrível. Oi, Manuel. Oh, velha-me Deus. Tu não vives sem ela. Hã? Acham que eles estão apaixonados. Não. Não, porque apareceu ali alguém a dizer que já havia site. Eu fui agora ao site e não aceito. Ah. O que é que tomaste? Já não estou a fazer um livro. Hã? É muita gente à procura? Nós somos tão recasitados, tipo... Olha, sabes o que é que aconteceu agora? Tenho que esperar aqui 20 segundos porque... Quando me ofendes, está vendo? O meu equipamento sente a energia e o tablet da mesa que eu preciso tirar o reverbo foi só baixo. O que é que eu preciso estar com cenas? Porque o teu equipamento sabe muito bem que eu gosto mais de tira que tu de mim. Sim, mas tu tens um martelo na mão e eu tenho que fingir que gosto de ir. As facas! Mostra-me as facas! Onde é que estão as facas? Livreira! Vamos só tirar o reverbo. Descobre! Eu posei as facas aqui. Quem é que tirou as facas dali de onde elas estavam posadas? É importante... E eu... Opa, por favor, isto é perigosíssimo. Encontrem os chanquinhos bejes que têm facas... Não! Não! Isto é para meninos. É facas à homem! Deixa-me pegar o reverbo. Deixa-me pegar o reverbo. Por favor. Oh, Manu anda cá! Manu anda cá! Chamei lá o Manu urgentemente, Jé! O Manu está a escrever... O Manu está a escrever a letra dos bilhetes. Manu, 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 Manu... Manu, Manu, Manu... Mas ele está a vir? Ok. Não, o Manu hoje não quer nada com isso. Então ora, espera, deixa... posso? O Manu está de volta dos bilhetes. A semana passada... David, dá-me um minuto e meio da antena. A semana passada nós fizemos aqui um drama gigante... Porque não conseguimos... Faz lá isto outra vez. Gigante! Porque não conseguimos cortar a porcaria do bolo. Do bolo, sim. E depois eu no dia a seguir recebi um mensagem de dizer... Jéssica, tenho aqui um rapaz da Benedita, que se chama Rui Rebelo, que vos quero enviar umas facas. Ora, atentem-me a este drama que vai aqui acontecer. Faz-me assim, faz-me uma coisa assim... Esta não é drástica. Esta não é drástica. Sim, era o que ia acontecendo agora. Esta não é drástica. Era o que ia acontecendo agora. Tu ias espetando essa na perna da Carolina. Por favor. Tu ias espetando isso na perna da Carolina. Esta é para o bolo. Esta eles mandaram especificamente... Pois não querem que eles... A gente fomos banidos no TikTok. Porquê? Se eu agora a agradeço ia mexer banidos. Espera. Eu agora vou ter... Essa aí, mete-me o tamanho desse saco. Esta é para o bolo. Agora isto fica muito dramático, espera. Da verdade. O Rui Rebelo mandou-nos isto. Vocês... Sim, mas faz esse ar louco. Sim. Bugs Bunny assassino. Não, faz o Bugs Bunny assassino. Sim. Eu não sei. Faz lá um... Para eu fazer um gif animado para o WhatsApp. Vai lá. Vais fazer. Sim, sim. Vai, vai. Faz lá. Não. Bugs Bunny. Isso. Toda a gente gostou deste bocadinho. Gostei muito deste bocadinho. Obrigado. Como é que se chama... Rui Rebelo. Rui Rebelo. Muito obrigado. Sim. Também é da Bernita. Ai, ai. Uma faca de chefe forjada em aço inox... Ai, ok. Vamos. Vai, vai. Mete-me um sombrito. Um sombrito. Uma faca de chefe forjada em aço inox... Se fosse uma faca de chern... Obrigado, Rui Pereira. Estás cá. Estou aqui a seguir. É o único que me entendo. Estou aqui a seguir. Obrigado, Rui Pereira. Se o David hoje não se quer meter comigo. Uma faca de chefe forjada em aço inox... Nitro B... E com cabo em mogno... Com detalhe em cobre... Perfeita para o Pão do Ló. Espera. Obrigado, Rui. Rui Pereira Oficial. Já há site de bilhetes! Que eu estava a verificar. Eu tenho estado na cena. Já há site. PicaBilhetes.pt Malta, ok. Agora já está... Estão-me a dizer que agora está ok. Vamos afastar isto de mim. Malta, espetáculo de 13 de Janeiro, episódio 100. Está disponível agora bilhetes para Santar em Pocnemo. Houve malta que já conseguiu comprar. O site foi abaixo com... Estavam-me 3 pessoas a tentar comprar ao mesmo tempo. Não aguentou com as 3 pessoas. Portanto, se forem ao site, não há bilhetes reservados. Há 1.200 lugares que estão disponíveis aleatoriamente. E depois, no dia, vocês sentam-se onde quiserem. Não andem à bolha. Sim, não andem à bolha. Vamos à música! Ai! Ai! Vamos cantar uma música. E depois a seguir queres chamar o filho do Zé. Graças a Deus, porque eu tenho tanto xixi. Sim, é isso. Aproveitamos a seguir. E o filho do Zé vai cantar uma música com a... Com o Rafael. O Rafael. Sim. O Rafael. O filho do Zé. O filho do Zé. Eu conheço o Zé há 20 anos. Não, há 20... Não, mas há 15. Temos aqui o filho do Gabriel a tocar piano para vocês. O filho do Zé Gabriel sou eu. O filho do Gabriel e da Fátima está aqui esta noite para vocês. O Fátima está aqui. Olha, vamos a... Vamos a... Eu quero... Eu... Sim. Obrigada, Sérgio Gomes! Canção de Embalar. Porque eu gosto da cena dela em músicas... Você dá para fazer umas vezes? Que acho que... Não estou capaz para isso. Antigas. Que acho que abandone elas. Não, não. Deixa, deixa. Vou vir a fazer um react. Eu gosto disto. Está a saber? Uma miúda de 20 anos. É cantar... Que se desdunha. Desdunha ou desdunha? Desunha. Desunha. Eu acho que desdunha é incrível. Ela desdunha-se. Ela até se desdunha. É pá, vocês têm que ter. Eu acho que tenho a certeza que é desdunha. Eu já desabafei com o Emanuel. Sobre isto. Vocês têm que ter consciência. Vocês tu. Que eu não tive aulas de português nunca na vida. Queres aulas de português? Está bem? Eu não tive aulas de português. Eu não tive aulas de português. Eu tive aulas de espanhol. Eu tive aulas de vocês. Meu Deus, te muda-me aqui. Isto está-me a dar ansiedade. Muda aqui o... A definição da cena, pá. Isto está-me a dar aqui... Está-me a dar... Está-me a dar. Pá, tu é que me estás a dar ansiedade hoje. Vem, vem. Trau. Então. Trau. Aqui. Isso. Isto. Muito bem. Eu o agradeci logo. Assim que apareceu ao Sérgio Gomes. Ok. Muito bem. Então vá. Vamos a... Ah, mas esta miúda que canta que se desunha... Desunha, sim. Desunha, está a melhor. E assim, com o papel. Que canta coisas tanto da Billie Eilish... Eilish? Eilish? Eilish, não. Billie Eilish. A seguir canta Zeca Afonso. É assim. Assim é que deve ser. É assim é que deve ser. Sim, mas é uma coisa rara e... É verdade. É verdade. Que é uma vantagem muito grande que vais ter na tua vida. É muito grande. Amiga. E eu vou até... Uma vantagem muito grande é... Vias morar para aqui e vocês não sabem. Isto também é uma vantagem. E lavar a roupa às terças. Às terças. E lavar os copos. Vais a ver como ela já sabe o dia dela? Vais a ver? Olá, muito bem. Estou muito bem. Vais a ver como ela já sabe o mesmo. Vais a ver como ela. Vais a ver como ela se sentou. Vais a ver como ela já sabe o mais né? Vais a ver como ela. E at Mandeu-me a mim à estrela de Alva Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e canticas de embalar Trovas e canticas de embalar Trovas e canticas muito belas Na fina garganta meu cantor Quando a luz se apaga nas janelas Perde a estrela de Alva o seu fulgor Perde a estrela de Alva o seu fulgor Perde a estrela de Alva pequenina Se outra não vier para render Não dá-me quem da noite é uma bonina Deixa vir também adormecer Deixa vir também adormecer E a durma ser Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas Gostaste deste final que eu inventei agora? Adorei, tu é... Tipo adormecer, tipo... Eu sei, é lindo, tu tens... Agora eu tentei fazer outra vez. Eu sinto que tu só não és Deus porque és incompreendido pelos leis. Mas estás meiguinha, mesmo para cantar duas facas na mão. Dizias que eu era gira. Porque tinhas duas facas na mão. Vou aproveitar para chamar o Rafa para cantar uma musiquinha. Rafa, entra ali se vai chamar. Ah, e também temos um amigo de Cuba para vir aqui cantar uma música a seguir. Enquanto a Jéssica faz o seu xixi semanal, porque ela só faz xixi às quartas-feiras para os vistos. Ou isso, ou tu não estás bem. Eu não conversava que fiz três vezes. Vocês é que me dão xixi. O que é que eu quero? Não há nada de melhor. O Emanuel queria dizer que o site já está bom. O site na Mel não está a funcionar, mas nas outras coisas está bom. A sério? A tua malta que era Mel é que não conseguia ir ao site. Ok, pronto. Anda cá a vender bilhetes. Já vendemos mais de 100 bilhetes. Já vendemos mais de 100 bilhetes? Já temos 100 pessoas a ver o episódio 100? Sim. Tu queres ver que vamos ter que fazer duas datas? Isso era espantacular. O que queres fazer duas datas aqui em Santanaim era só espantacular. Ah, sim senhora. Está a funcionar. Então olha, deixe-me só explicar mais uma vez. E enquanto o Rafa se senta. Tu lembras-te o tom que a gente estava a cantar aquilo há bocado? Vê aí no site. Era por esse site que estávamos aí. Estava em Dossos Nido. Era Dossos Nido? Sim. O primeiro acorde? O primeiro acorde Dossos Nido. Ok, então... Ok. Pode ser aqui. Também está confortável. Ok, deixe-me só dizer o site picabilhetes.pt. Deixe-me só pôr aqui a mensagem. Porque eu tirei a mensagem e agora afinal já está tudo a trabalhar. picabilhetes.pt .pt Muito bem. Picabilhetes.pt Episódio 100 ao vivo. Olha, eu rimei tudo. Parece destino. Episódio 100 ao vivo em Santanaim. Deixe-me fixar a mensagem? Como é que eu faço a fixar a mensagem? Oh, Rafa, fala-me-te aí um bocadinho. Qual é a tua ligação com a música? Tu és filho do meu amigo Zé Rodrigues? Eu sou filho do Zé. Eu sou filho do Gabriel? Eu sou filho do Zé há uns aninhos. Eu já conheço o teu pai. Aliás, eu conheci o teu pai. Ele tinha aqui idade. Há 5 anos. Há 5 anos. Ele era um bocadinho. Sim. Sim, era na altura em que ainda estavam as situações a começar. E pronto, foi um bocado por causa dele que eu tive esta ligação à música desde novo. E atualmente vais tocando? Atualmente eu já tinha projetos quando era mais novo. Tinha projetos na minha secundária. Agora passei para a universidade. Mantenho mais na cena das tunas. E agora faço pausas para xixi da Jéssica. E agora estou a fazer pausas para xixi. É uma cena assim. Tapa buraquinhos também é um bom emprego. Exatamente. Depende do... Não mandem bocas. Não mandem bocas. Tenho um amigo meu que é tapa buraquinhos, só que gasta muito dinheiro. A tapa buraquinhos. Ah, eita. Muito bem. Então vai, vamos a... Rafa e Carolina. Uma expressão bonita. Tu tens qual idade, Rafa? Tens 21? 22. 22. Tens namorada? Tenho. Tu tens namorado? Tens. Não? Estás a ver, Rafa? Puta. Ela está em casa a ver com o nosso gato, provavelmente. Tens um amigo teu lá em casa? Não, não. Não. Ela está a ver com o nosso gato lá em casa. Como é que se chama teu gatinho? É o Lucky. Ah. É o meu pai também se chama Lucky. Por causa das sete vidas? Foi que soube, na altura. Tá bem, vamos ouvir um tema aqui do Rafa. Muito bem. Rafa e Carolina. Rafa e Carolina. Rafa e Carolina. Música Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura do sentido Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem com amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem com amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou o melhor que nada Vem com amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem com amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Vem com amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Vem com amor Vem com amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem com amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Em que eu te sentia Rafa Espera em que eu já arranquei os fones Olha vai preparando outra Para daqui a nada Vês aqui cantar outra É que pronto Já sei que se paves um chichi Obrigado É que morrem Até já José Tu puto canta muito Está muito nervoso Estás a chorar Quem está a chorar O Zé está a chorar Não sou Ó Zé estás a chorar Ó este foi boeta fofinho O pai do Rafa está aqui E está a chorar Estás a chorar Anda cá Zé Anda cá Dá um abraço Este é o meu amigo Zé Rodrigues Ele parte câmeras Um abraço Zé Rodrigues Aí estamos a escavar cá O estúdio Bete lá a câmera delas Ok Está só um bocadinho É a câmerinho Câmara informa Olha como é que se chama Como é que se chama o nosso amigo de Cuba Que eu não perguntei o nome Como é que ele se chama Pupu 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 Que anda nome Pupu Que anda nome Pupu Eu por acaso tenho que aprender esta música Tenho que ir ouvir Canta aí o The Scientist Sim Vai Vai Eu faço uma segunda voz impecada Sim Sim Ok vamos lá Canta-me só um bocadinho para me lembrar do Scientist Como é que é Como é que começa Come up to meet you Não sei qual é o tom que ela quer Sim é aqui Come up to meet you Tell you I'm sorry Não sabes o Aloys Remembers e Sweddy Gaga é igual A cadência Não estou só a ver o ritmo É aqui A mudança dos tempos É aqui Sim Estou só a ver a outra parte Eu acho que é intuitivo Que eu conheço mais ou menos a música Sim É aqui né Eu acho que vou lá intuitivamente Depois no fim daquela Sim Apá intuitivamente Se não for lá ao lado vou lá perto Não vou pesquisar acordos Vou intuitivamente à cena Eu já ouvi isto 500 vezes Acho que nunca toquei isto Mas já ouvi isto Vamos tentar A culpa é do xixi A culpa é do meu xixi Ai ó Rei Leão Nunca me via com o xixi Eu quero muito Queres fazer o Circle of Life Eu faço contigo Em português Desde o dia em que ao mundo chegamos Por favor faz isso comigo Vamos continuar Estamos a dispersar Em português Em português Em português Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I'll set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Oh, let's go back to the start Running in circles Coming out to yours Heads on the science of mine Nobody said it was his life He had such a shame for us to burn Nobody said it was his life No, I never said it will be this hard Oh, take me back to the start I was just guessing With numbers and figures Pulling the puzzles apart Questions of science Science and progress Do not speak as loud as my heart But tell me you love me But tell me you love me Come back and hunt me Oh, and I rush to the start Running in circles Running in circles Chasing our tails Coming back and hunt me Coming back and hunt me Coming back as we are I'm going back to the start I'm going back to the start quanju Oh, and I'm going back to the start 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 Está aqui muito calor Está aqui muito calor O? O Pupu? Não sei, já perguntei por ele O Pupu? Ah, o Pupu Eu percebi o Pupu O Pupu Que é um Eu sei, eu percebi o Pupu É um amigo que apareceu aqui Com os nossos amigos de Aveiro Eu sei, eu sei, eu sei E que é cubano e é músico Eu percebi, mas eu percebi o Pupu O que é que era o Pupu? Estava eu perguntei A malta, só para dizer que a malta de Aveiro trouxe leitão para a gente. Eles não são certos. Trouxe leitão e trouxe espumante para a gente e trouxeram o Pupu. E oves moles. Oh Pupu, faz-me favor. É para eu abandonar. Senta-te ali onde está a Jéssica para cantares aqui um... Sim, vai buscar aí o violão. Para cantares aqui uma música com o Pupu. Vai buscar o violão. Vai buscar o violão. Vocês vão gostar muito de conhecer o Pupu. Olha que já vendemos a bonita. Ah, espera! Eu tenho uma novidade para vos contar. Porque isto não é a primeira internacionalização que o canto de uma história vai ter. Nós vamos ter este mês aqui numa quarta-feira uma internacionalização. Bem, David, porquê que eu não sei estas coisas? Contei a Manoela, não te contou? Não te contou? Eu estou farta disto. Também só ficou marcado ontem, mas está marcado. Deixa-me anunciar as duas próximas quartas-feiras. Oh, Jéssica. Não, David, é assim. Tu és um bocado tendencioso com os teus favoritos. Não é nada. Eu só ponho o Pornhub nos favoritos. E o Manu, claro. E o Manu, sim. Eu sinto que gostas mais dele do que de mim. Não, mentira. O que é que te chamou? Atenção. O quê? A todos me está a atenção. O Zé Gabriel está cá. Olha, o meu pai está cá. O meu pai está cá. Deixa-me virar a câmera. Vira aí a câmera. O Zé Gabriel. Zé Gabriel. Zé Gabriel. O meu pai tem esta coisa. O meu pai, quando aparece cá, é só para me trazer... Ele ligou-me no outro dia. Estava em Inglaterra assim. Oh, David, precisas de alguma coisa lá para o estúdio, para beber, não sei o quê. Queres um bailes? A gente nunca diz não a um... Oh, Rui Pereira. Estás a ver? Rui Pereira. Bom dia. Como é que é? O que é que está a acontecer? Hã? O que é que está a acontecer? Mas estás em plano. O quê? Ah, ali está atardio. Mas estás agachado. Está tudo bem? O que é que queres dizer? Ah, é esticá-lo só. Estica-o para ele. Sim. Estica mais um bocadinho. Agora baixa um bocadinho para apanhar a viola. Não é preciso diretamente, mas baixa só um bocadinho mais, Carolina. Sim, sim, sim. Assim é muito. Mais para trás. Impecável. Impecável. Só para dizer que o meu pai estava em Inglaterra assim. Ah, queres bailes? E eu... A gente quer ser bailes. Pronto. E ele vê só quem entregar bailes para a gente. Jéssica, mete aí a garrafa de bailes. Olha, bebe um bailes. Bebe um bailes. Um bailes. Vai chover. Tutu. A tua... Supo. Pupu. Tutu. Tutu não. Tutu. Oh, malta. Ordem, se faz favor, meninos. Só vos estou a ouvir a conversar. Pupu. Músico cubano. Que estás a viver em Aveiro desde 2019. Já estiveste antes? Já, já. Há bocado contaram-me o teu estudo. Mete o microfone mais um si ao pé da boca. Consegues? Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Vieste para cá quando? A ver, eu conheço esta terra de Portugal há muitos anos. Desde o ano 98. Só que eu trabalhava na música e voltava para o meu país, para Cuba. E já está a eixo para o 98. Então, muitos anos, né? E depois voltaste? Voltei, pronto, em 2019. E agora, toda esta terra. Em Aveiro. Em Aveiro. Costa Nova. Aveiro. Praia Costa Nova. Estás lá há quatro anos. Agora, o mês que vem, em dezembro, faz quatro anos que estou cá, que estou aqui. Vamos ouvir uma música cubana? Sim. Vamos cantando uma questão bonita. Sim. A ver se... Foi mais perto agora, sim. Vamos ouvir uma música cubana. Só para não dizerem que eu não trago coisas internacionais aqui. A ver se... É... A ver se... É... É, ó... É, ó... Á, ó... É, ó... E aqui no ar dibuja teu nome junto com o meu E em um acorde doce de guitarra Que se loucura com tu sentimento E em um sutil abraço de uma noção Sienta o que sinto Que estou me enamorado Que esse amor me hace grande Que estou me enamorado E que bem me hace amarte E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dentro de ti queda no cautiverio Para somarme al air que respiras Y avista de otras ilusiones junto com sua vida que se naufrago me queda em sua orilla e de recuerdo só me alimente e que despierte de um sonho profundo só para verte que estou enamorado e esse amor me é assim grande e estou enamorado e que vem, e que vem me é assim amarte vou encender afuera de tu piel callada mojando em tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de la nada que estou enamorado e esse amor me é assim grande e que vem, e que vem, e que vem me é assim amarte oh, 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 oh ja, ii uo e o, oh, oh ja, ii uo e o, e o, ii uo oh, oh ja, iuuu e o, oh ja, ii uo mais uma, mais uma faz aquela da Guantanameira a Guantanameira essa canção de Cuba é de Cuba, não é? Guantanameira é de Cuba é própria cubana não trouxeste fuma charutos quando bebo rum de Cuba, Havana Club a Jéssica também fuma charutos e isto no TikTok três meses sem fazer lives três meses é pá, eu por acaso quando tinha 20 anos curtia fumar um charutinho não, estou a falar dos charutos cubanos aquele puro guano puro sim, tinhas aquele puro guano puro que era o Vasco da Gama gostava lembras-nos Vasco da Gama não, não, mas é é muito bom, sim senhor e faz o Andanameira para celebrar Cuba sim, sim, sim em que tom é que estavas? sabes, ele está a tocar com uma guitarra canhota que me está a fazer uma confusão porque não só é virado ao contrário com umas isso é normal nas guitarras não é normal só que a ver tive que aprender não é isso ok tive que aprender a tocar viola desta maneira meu pai era direito só havia uma viola em casa pronto porque as cordas e no canhoto tive que aprender porque a guitarra é uma guitarra normal tu só viraste é verdade é destra sim aí é normal agora sim sim senhor percebeste pronto ou seja a afinação a corda o Mi está em baixo o Mi desculpa o Mi grave está em baixo mas normalmente está em cima está em cima pois isso é um atrofio é agora percebi agora percebi o que é que fizeste aí ok ok já estou a ver ok o Andanameira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera eu sou um homem sincero Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera Com os pobres de la terra, e quero eu me suerteza Com os pobres de la terra, e quero eu me suerteza O arroyo de la sierra, me complace máis que el mar Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en julio como enero Cultivo una rosa blanca, en julio como enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera E o coração com o que vivo, agora sim isto é um programa internacional E para el cual que me arranca, o coração com o que vivo Cardón, cardón e ortega cultivo, cultivo una rosa blanca E guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera 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 Estava as Isso, é do vermelho Estava as maracas Estava as maracas Estava as maracas Estava as maracas Faltava, faltava isso Guantanamera 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 Ja tens a música? Tu vai para ali Sentem-se os 3 Estou louco por ti Américo! Estou louco por ti! Estou louco por ti Américo! E aí, eu tinha castanholas também! Porque contigo eu não posso beber! Contigo eu não posso beber! Põe a câmara deles, que eles agotam um bocado ali... Vale, vale! Deixa-me só dizer isto antes de... Oh Jéssica! Jéssica, respira! Ela está muito nervosa! Estás muito nervosa! Ele sabe sentar! O martelo, o martelo é muito bom! Oh Jéssica, ele é mais velho! É muito bom, é da boa qualidade! Estás a ver? É muito melhor, não é? Preciso de informar uma coisa... São os convidados das próximas duas quartas-feiras! Muito bem! Próxima quarta-feira vamos ter aqui o mítico Sebastião Antunes! Deram-me uma burra que era o original! Vamos ter aqui o original cantor da canção da burra e de tantos outros êxitos! Sabes que ele escreveu a primeira música dos Dama? Sei! Sei de Alguém! Ele ensinou-me isso! Não quer dizer... E... Dois a quinze dias, a nossa segunda internacionalização, porque hoje tivemos o Pupu de Cuba... Vamos ter aqui um grupo do Brasil... Mítico! Mítico! Um grupo mítico do Brasil! Eu já obtive esta informação! Os senhores que cantam... Música que não é nada mais, nada menos que... Que fizemos... Música dos memes, da foi? Estás a revisar! Não era dos memes, era de... Era qual? É... Mas foi uma versão que tu fizeste... Ou seja, vamos ter aqui os... Ohmidade! 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 Eu estou muito nervosa! Sim! Estava tão tristinho quando ela apareceu... Tu sabes o quão feliz eu fui a cantar a música deles? Não contem! Isso é um porco! É uma vez! Ah! Eles têm aquela música também... Aquela do... Oh Carla! Eu te amei! Como jamais! Com outro alguém! Vai te amar! Sim! Portanto, dois a quinze dias canta Bahia e na próxima semana... Sebastião Antunes que vêm também com os três bairros para fazer aqui uma galhofa total! Vou! Vou! Todos a vida esta noite! Pica do sete! Por causa do pica bilhetes! Sim! Deixa-me só fazer aquela coisa chata de Youtube... Malta! Faz aí! Só para meter um like, Jéssica! Ou faz tu, Emanuel! Desculpa! Não podes baixar! Não precisas de coisa! Podes baixar... Não! É ali! Clicas ali! Baixas! Não! Não! Ali! Faz slide! Fazem slide! É isto! E clicam ali no like! Para quê? Para o algoritmo do Youtube! Amanhã! Mostrar isto! Como é que a gente vê o chato aqui? É que a gente vê o chato aqui! Ok! É aqui! Está com uma falha de rede! Chato em direto! Pronto! Ok! Metam só um gosto no vídeo para o algoritmo do Youtube! Amanhã! Mostrar este vídeo da Carolina! Um dia quando eu tiver uma banda de velho vou-lhe chamar Algoritmo! Algum ritmo! Algum ritmo! Algum ritmo! Algum ritmo! Algum ritmo! Algum ritmo! Ok! Aquela que tu me disseste do outro! Querias ter um restaurante! Era o frango Sinatra! Uma churrasqueira! Uma churrasqueira! Uma churrasqueira! Churrasqueira! Frango Sinatra! Frango Sinatra! Eu... Eu... Eu digo... Eu tive uma ideia hoje! Mas só fazem... Como é que é? Só fazem... O molho é a minha maneira! É a minha maneira! É a minha maneira! O molho é a minha maneira! É até um stand de automóveis! Chamava-se Fornicar! Vocês já ouviram isto? Eu quero confirmar se as pessoas ouviram isto! O Rui Pereira disse que se tivesse um stand de automóveis... Chamava-se Fornicar! Comércio e o lugar de automóveis há mais 30 anos no mercado! Procuro! Mudanças de óleo! Fornicar.pt Não, mas podias ter também as mudanças de óleo! Podias ter o serviço completo! Vendias o carro e mudavas o óleo! Fornicar.pt Pica do sete! Já vendemos quase 200 bilhetes! Já vendemos 200 bilhetes para Santarém? Sim! Quase 200 bilhetes! Ok! Carolina, queres vir ao Episódio 100? Ah tu já não é convidado de surpresa? Não! Também há um convidado de surpresa! Também há um convidado de surpresa! Mas queres vir fazer parte desta festa? 13 de Janeiro é um sábado? Estás a fazer nada? Então pronto! Você está à mesa connosco! Vamos ter o... 13 de Janeiro Na cova da Irina Na Fornicar? Em Santarém! Ok! Bora lá! Isto dá um grande anúncio! Dá um grande anúncio! Fornicar! Fornicar.pt Há mais de 30 anos! Fornicar.pt A minha empresa de estrutura metálica chama-se Fracasso! Espera aí! O Pedro Ruiz mandei-vos um super chat! Mas vocês não viram! Posso pedir uma música! Oh Pedro! Escreve aí! Vamos tentar... Desculpa! Isto está aqui... Está muita coisa a acontecer! Está muita coisa a acontecer! Está muito alto o piano! Sabes que às vezes... Eu ainda estava a tocar como é que o piano está alto! Oh José Santos Guitars! Não está a dar erro! Nós estamos a testar! Está tudo ligado! Agora não está a dar erro! Deixa ver! Vai lá! Não está a dar erro! Agora não está a dar erro! O site do Pica Bilhetes está a funcionar! Está a funcionar! Isto é um site novo que foi estreado hoje às 10 da noite! Não estavam prontos para o subcarregamento de coisa que a gente ia trazer! Não estavam preparados! Nem nós! Psicologicamente! Psicologicamente não estavam preparados! Mas agora já está a funcionar! Mas já está a funcionar! Desculpa! Então... O teu desafio era hoje! O Pica do 7! Para falar deste grande festival que vai acontecer a 13 de Janeiro de 1924! Vamos ter a Carolina também! Vamos ter a Carolina também! Mas eu não incluí na letra! Porque não estava à espera! Se conseguires assim! Vamos tentar! Vais tentar! Vamos fazer pelo melhor! Vamos fazer isto pelo melhor! Ok! O tom é este? Pode ser! Estou estafadinho! Estou mortinho! Que chegue janeiro! Eu de repente esqueço a música! Ó malta! Está aí muito barulho! Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! É muito escabeche! Estava a lembrar da música, Ah... Estava a lembrar dessa música! Ok... Sim... Já me! Estava a lembrar dessa música... Está muito escabeche! Malta está muito barulho aí! A gente apenas mais até... Ai! Ai ai! Quebrão do cão! A gente tem martelos e facas! Quebrão do cão! Ai! Estás? Quem é que está aí a falar? É o teu pai! Oh pai! Vamos para a rua falar! Vai! Apareceu o teu pai desorganizado! Não era ele! Não era ele! Esta música é uma música para vender bilhetes! Para vender bilhetes! E é assim! Estou estafadinho e estou mortinho Que chegue janeiro Vamos pôr no ar bilhetes para comprar Eu serei o primeiro Já tentei há pouco mas está tudo louco Mas que cambalagem Há filas de gente E de repente manda o site e está mais Este gajo é o maior! Este gajo é o maior! Vai! Ninguém acredita nesta filazita Para gastar seu vintém Eu vou insistir Porque quero ir ao episódio 100 Pois no crema Não vai ser clichê Para adquirir Eu só tenho de ir a pica-bietes.pt 13 de janeiro Serei o primeiro A aparecer à porta Trago uma lancheira Uma morganheira E até uma torta Vai ser uma festa E vai ser desta Que me armo em chique Quero ser um esperto Ter pouco porco no espeto E fazer um piquenique Não vamos pôr o frango agora Para o início do ano Já tenho um bom plano Para ir ao programa Ver aqueles maluques O Antunes e os Truques E as canções da Vegana E quando chegar À porta para entrar Vou ser dos primeiros Quero uma parada Mesmo à entrada Com uma fanfarra dos bombeiros Ninguém acredita Nesta filazita Gastar seu vintém Eu vou insistir Porque quero ir ao episódio 100 Pois no Canema Não vai ser clichê Para adquirir Eu só tenho o DIR A PICABILHETES.pt Para adquirir Eu só tenho o DIR A PICABILHETES.pt A PICABILHETES.pt Compre já 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 Ok, está feito Já posso ir Não consegui incluir a Carolina Estava a sofrer muita pressão Faz aí, rápido Uma quadra, rápido Assim da tua cabeça Vai Ninguém acredita Ninguém acredita Ninguém acredita Ninguém acredita Tem que a conhecer melhor Tem que a conhecer melhor É de novo um Ela ficou só em jogo Não faz as questões aceita O reverb estava de propósito Foi de propósito É quando estas são estas letras Para a gente perceber tudo A letra do reverb Já posso ir? Já podes, muito obrigado Gostei deste bocadinho Estava tudo bem? Mas se quiseres voltar e cantar alguma coisa Tu querias que eu cantasse alguma coisa com a Jéssica hoje? Queria! Queria! Sim! Mais para o final Sim, mais para o final Espera aí para não ter minha cueca Sabes o que é que eu queria agora? Queria muito que acontecesse uma coisa Que era A Jéssica vinha aqui de cá piano O quê? Sim! Para vocês as duas cantarem uma coisa Como? Sim! O que é que tu tocaste a música que eu sei tocar? Só sabes tocar aquela? Qual? Só sabes tocar aquela? Não! Olha a vida Estás a complicar em mim Oi Manuel Então cantar ali uma musiquinha Muito bem Anda cá Eu vou te explicar porquê Eu preciso de fazer uma cena da Jéssica Preciso de fazer uma cena como a Jéssica faz A 190 Traz uma guitarra A 190? A 190 Já vendemos 190 bilhetes para Santarém? Manu Quer dizer que a gente vai fazer uma segunda sessão? Manu Aí era espetacular Olha e se fizermos uma segunda sessão Temos um convidado especial numa sessão E outro convidado especial noutra Que vão ser surpresa Vão ser surpresa Mas vocês vão gostar muito Vão gostar muito Vão gostar muito Porque é o episódio 100 E vocês vão gostar muito Daquilo que a gente vai preparar para vocês Tenho muito xixi Eu queria que tu cantasse uma música E animasses a malta só em 3 minutinhos Sim Está aí uma viola Nós temos de fazer o wind of change Está aí a viola do Rafa Sim, temos de fazer o wind of change Temos de fazer muita coisa Hoje vamos tentar resticar isto aqui um bocadinho E temos a seguir Eu tenho umas coisas para a Cardina cantar Ok Estudas durante a semana? Estudo Amanhã tens aulas? Tenho Às 9 da manhã Não tens nada Tenho mas não me importa Em Lamego? Não É onde? Em Aveiro Estás a estudar em Aveiro? Estás a estudar em Aveiro? Estás a mais com esta malta para cima Amigo? Sim Vai contigo Eu vou com o pai Sim Claro que sim Muito bem Olha fiquem com o Manuel 3 minutos Eu venho já Vou só dar um beijão ao meu pai E fazer xixi Eu vou cantar o quê? Aquela o que quiseres Que és baldinha É que a Carolina está aqui Ela vai ficar em choque Estás? Estás bem? Estás bem? O que é que há de dizer? Oh Jéssica ajuda-me não sei Ai por amor de Deus É pior escolher É que eu não estava preparado para isto pá Mas queres uma que já tenhas feito Pessoal o que é que querem que o Manuel faça? Peçam vocês É isso faz Escolha você Uma a sério? Não, uma a sério não A sério não? Deixa o menino brincar Não, não Se ajuda a fazer mal não Afinal cabia outra O que é que o Manu canta? Afinal cabia outra pois Solta-te 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 Liberta-te Liberta-te Deem lá uma ideia ao Manu Mas assim mesmo na loucura A Rosana ele fez a semana passada A Rosana ele fez a semana passada A Rosana ele fez a semana passada A canção dos memes Canta agora é a ti Ah agora é a ti Sim Sim Hahahaha Éis agressiva uma bruta obsessiva Para quem de forma intensiva Sonha com os teus amores És a tarada Tu só sabes dar chapada E andas sempre a ver da escada E eu com o corpo cheio de dores Tu nunca paras És daquelas aves raras Que não tem medo E andas claras De cara linda e destapada Ai não perdoas És daquelas mesmo boas Que só pensa nas pessoas Que só pensa nas pessoas Quando a coisa dá porrada Estou medonho Já não há pai para o teu filho Ando aqui de andarilho E tenho uns dentes de inox Parece um sonho assim A puxar para o luto Agora é-te diz ó puto Que é para trazer o fogo Estou miserável Que cicatriz memorável Que nada a mim é saudável Mas só se me das cainete Desiludido E com o queixo partido E o crânio todo ferido Vou comprar um capacete Umas joelheiras E umas tapas para as olheiras Mais umas contas besteiras Para defender a tola Tens mal viver Foi o que eu ouvi dizer E para me defender Vou comprar uma pistola Estou medonho Já não há pai para o teu filho Ando aqui de andarilho E tenho uns dentes de inox Parece um sonho Assim a puxar para o luto Agora é-te diz ó puto Que é para trazer o fogo Pim-pim Pim-pim-pim-pim Tum-pim Já está! É que isto é uma música que eu tenho Que é só de um minuto e meio Que é só para fazer a circulação Posso cantar do início outra vez? Não! Outra! Canta outra! Qual é que queres? Tens algum pedido especial para mais? Aquela O fado da gravidez O fado da gravidez? Não! Apareceu o livro Apareceu o livro Apareceu o livro O fado da gravidez de Júlia Galdera Eu nunca me ajudo a Júlia Galdera Eu quero ser sincero A Zulmira A Zulmira Não! Eu cantei o... O da prisão Aquela do Hermo que eu gosto muito O Não é fácil ser cantor Essa? Não é fácil ser cantor Eu adoro isso, por favor Vai, mano! Cantar cantigas de amor É isso? Então vamos cantar esta música Mas não é para aquela tua personagem É uma música que eu vou cantar uma vez Sabes isto? Não Eu também vou te ensinar essa Sim, sim, sim Carolina é assim Ai... Não é fácil ser cantor Cantar cantigas de amor E estar casado com uma velha bruxa Que quando a gente se deita Fica ali a nossa espreita À espera de nos gastar a xuxa Nestes vinte e quatro meses Só me comeste três vezes Sem amor eu não me sinto sangue A continuar assim Não quero a pé de mim Vai viver para a casa da mamãe Adeus, 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 adeus Sala, adeus, casa de banho Adeus, adeus, adeus Que nesta casa não sou mais que um estranho Nesta noite inublada Sigo sozinho pela estrada Só com uma viola e a maleta No meio de um frio de morte E sem dinheiro para transporte Olha, põe-me uma boleia para a fuseta A minha mãe abre-me a porta E ao ver-me fica morta Olha, estou aqui Meu pobre coração Ah, durei-te quinze anos Tu só me causaste danos Sai daqui, meu filho de um cabrão Socorro, socorro Socorro, socorro Anda cá, meu caro Juvenali Socorro, socorro Socorro, socorro Que o teu mano não quer fazer-me a mali Vem o meu irmão mais novo Enquanto descascam o ovo Sai com uma faca da cozinha Grita, fora sacripante Vou-te contra a garganta Estás a incomodar a mãezinha Sem saber o que fazer Afojo para a rua a correr E tropeço numa coisa dourada Pego na tal coisa a medo Tento limpá-la com o dedo E sai-me um gelo de turbante e espada E diz-me assim... Olá, 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 olá Olá, 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 olá Eu causo o gênio aladino Oh, rapazor, olá, oh, rapazor, olá Tens direito a um desejo Mas pequenino Peço então Para ser transportado para um outro qualquer lado Onde há-ja miúdas modernas De raça loura catita E que a radias dita E que me aconcheguem entre as pernas O gênio olhou para mim E diz-me-me-me-me-me-me-pi Pós-elecrim e manjarona Quando acordo ainda tenso Constato que sou um penso No meio das pernas da Madonna Socorro-socorro Socorro-socorro A te daria-me-me-que-os tão cegos surdo e mudo Socorro-socorro Socorro-socorro Depressa antes que acabe Depressa antes que acabe Depressa antes que acabe o período O que é que foi? É só hoje é que percebeste a letra O que é que foi? É só hoje é que percebeste a letra O que é que está a acontecer? 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 A letra dais meia dúzia de revistas A lista citada trocava as vistas Foram os dois para os aposentos dela Desfrutar das alegrias naturais Eram os amigos ideais Que a princesinha largava Sem saber que um par de olhos a olhava Porque havia lá Um urso de pelúcio Inocente mas agudo observador Se engraçava e imitadora De tudo aquilo que via Presente de aniversário de uma tia No meio da noite Saltou da vitrina E se dirigiu ao leito da princesa Com a flauta toda Deixa eu estar Era isso que querias dizer? Depois um dia eu canto isto Quanto lá? Estou além de estiver aqui Mas eu estou-me a sentir intimidade Com a flauta toda tesa Entrou na boca Ok Canta o refrão ao menos Eu disse Canta o refrão Agora não Agora não Depois eu faço uma versão maior Emanuel Moura Venho aqui aproveitar para dizer Que em picabilhetes.pt Podes encontrar a melhor solução Para comprares o bilhete Para veres o episódio sem O episódio sem ao vivo e a cores No que nem em Santarém Eu até vou mostrar o cartaz Mostrei o cartaz Olha o cartaz Canta-me uma história Episódio sem em Santarém 13 de janeiro 13 de janeiro 13 de janeiro No que nem em Santarém Episódio sem em Santarém Eu se fosse a dizer Escrevia mesmo no cartaz Janeiro 13 de janeiro Eu tenho uma fixação Pela palavra janeiro Já percebi Jéssica Emanuel Moura Vou sentar a Jéssica agora Anda Jéssica Anda Jéssica Vou lá sentar no janeiro Ah o que é que nós estamos a preparar? Estamos a preparar uma surpresa para a Carolina Agora vamos ouvir a Carolina cantar Como é que é? Esgotamos o Kinema hoje? Será só Amanhã acordávamos e o Kinema estava esgotado O Kinema está esgotado Até vamos a uma segunda data Eu vou dizer uma coisa com sinceridade Se eu amanhã acordasse e o Kinema O Kinema O Kinema E o Kinema tivesse esgotado eu chorava Eu chorava Eu sei que isso não é um desafio muito grande Mas eu ia chorar E fazer xixi E fazer xixi Também ia fazer xixi Mas tu choras por tudo e por nada? Sim São as minhas duas únicas razões para chorar Olha vamos a... O que é que tu querias? Tu querias o Wind of Change? Não, eu também Wind of Change Desculpa, Catarina Vaz Sim, olha a Catarina Vaz Catarina, como é que é? Catarina! O Pedro mandou um superchat A senhora da vida do IC2 Oh Pedro, não Oh Pedro, estamos a receber visitas hoje Oh Pedro, faz assim Pois temos visitas Não, espera, eu sei o que responder Pedro, faz assim Tu vais a picabilhetes.pt E compras bilhetes para músicas com bolinha Dia 7 de dezembro E eu... Não, tens que agarrar na faca Pedro Cada vez que fizeres a cena da faca Tens que fazer o Bugs Bunny e assassino Vem uma faca Bugs Bunny e assassino Vem uma faca, não sei se é boa ideia E agora já não há facas Tens um martelo O martelo também é muito bom O meu martelo é muito bom Olha, como é que é a nossa vida? É meia-noite Espera, mas queres que eu diga ao Pedro É Pedro o quê? Era o Pedro Pedro Espera, tens que fazer o... Se tu queres ouvir a Bruna do IC2 Tu tens que ir dia 7 de dezembro Aos mulianos ver o Emanuel Moura Músicas com bolinha Aos mulianos, sim Estás a compreender? Sim Tira o microfone, faz esse gif animado Olha para a câmara, vai Sim Se alguém que faça um gif animado Põe o Instagram e me mande Põe o WhatsApp e me mande Eu vou acordar aí Sim A Carolina está assim Assim Olha, sabes o que é que a Carolina queria fazer? O quê? O quê? Queria fazer o Creep E eu há bocado assim Ah pá, o Creep é uma música que a gente já cantou aqui 30 vezes Mas nunca na voz da Carolina Nunca E então vamos ouvir E a seguir fazemos o Wind of Change os dois Sim E depois pedimos à Carolina para cantar mais uma música É pá, e depois vamos fazer xixi Não querias que eu e Manu fizéssemos um evento? Passa semana Ok Sim Já se vê Já se vê Mas entretanto então a Carolina tem que ir para as aulas Estou à vontade, vem aqui Ou seja, vais... Também tens 20 anos de direta também Aguentas bem? Estás na primeira vez Não era a primeira vez Estás estudar o quê? Engenharia e Estão Industrial O que é que tu queres ser quando fores grande? Quero ser cantora, mas tem que ter sido um plano de ver E vai ser E vai ser Já és Não é fácil ser cantora Mas profissionalmente vai ser Mas já és profissionalmente? Já te pagam para cantar? Em alguns concertos sim Em alguns concertos? Há outros concertos que não te pagam? Como assim? Aquelas duas sonhinhas que eu faço De amor Não, mas Sim, agora Tenho uma banda já E por acaso temos um concerto dia 25 de novembro Em Simfães Olha Quem quiser É porta aberta Dia 25 de novembro? Sim, em Simfães Ok No auditório E pronto E vou fazendo assim Tens os bilhetes no picabilhetes.pt? Não, não Por acaso não há bilhetes O picabilhetes hoje está a funcionar muito bem Não, já vendeu 200 e tal bilhetes para a Conema Está a funcionar muito bem Eu sei Por acaso em Simfães não há bilheteira Como não há bilheteira? Malte entra só Porque a Câmara Não, porque a Câmara disponibilizou-se a pagar-me o preço que eu queria pelo concerto Então o pessoal só vai Deborla Deborla? Quem cober vai, quem não cober não Por isso uma obrigada à Câmara de Simfães já agora Tira, tira que vem gente Ok, vamos lá Vamos ouvir o crito na voz da Carolina Estou tão feliz da Carolina estar aqui Já fizemos uma amiga nova E eu amigos nossos Sim E dia 13 de Janeiro vens connosco a Santarém Vou, claro Pronto, está marcado, está fechado Vamos convidar toda a gente E a gente paga-te Sim, não é muito 5 paus 5 paus Porque a gente anda aqui Tipo 10 em 10 anos A ver o pessoal a fazer cenas fixe E ver assim Eles portam-se muito mal Sim, é o meu pai Foi desde que o meu pai chegou Eu sei que é o teu pai É a genética A genética é tramada Não há como lutar contra isso Ó malta, olha aí o barulho dos fogos Pá, por amor deus Nunca mais vêm Vamos lá Desde que o meu pai chegou Descambou brutalmente Vamos lá O pai do David está-se a portar a mão Quem aqui é então? A gente tem aqui facas Temos aqui facas Vamos lá Vamos lá o momento bonito da Carolina Olha, espera aí Não cantas ainda Que o Rondato Oliveira está a dizer Para que cantares logo Canta logo, por favor Não cantas ainda Está mais logo Ele não está preparado psicologicamente ainda Quando você estava aqui antes Eu não consegui olhar você em cima 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 Eu quero a perfeita 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 Run, run And then Heaven makes you happy Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm not a creep I'm a wet dog What the hell am I doing here? I don't belong here 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 menina, deixaste a menina no ar. Não sabes o que é que são nhecos e não sabes uma coisa... Já viste um nheco gigante? Posso-te fazer um nheco gigante? Assim. Posso-me fazer o quê, pá? Não, mas é um nheco gigante. Não, porque eu não trouxe a carteira. Vai lá pela mãe a ouvir estas conversas. Ela é que me fez. O meu pai está aqui com a gente, trouxe-me bem. E está com ele, então... O meu pai percebe-me. Tu não sabes o que é que são nhecos. Não. Nem sopas de cavalo cansado. Não. Isto é um nheco de paraquedas. Ah, está... É isso. Como a gente tem aqui, malta de aveiro. Eles prepararam-te aqui as sopas de cavalo cansado. Isso tem um aspecto horrível. Sim, eu vou-te explicar. Por acaso é verdade, ela tem razão. Por acaso tem um aspecto um bocado horrível. Espera, mas sabe bem, espera. Eu pensava que isto era lixo. E apaguei uma beata de cigarro ali dentro à casa. E depois eles tiveram que fazer outro copo disto. O outro copo anterior tinha uma beata de cigarro ali dentro. Só para dar aqueles no sei qual. Isso é o quê, pão? Vê. É só para tu não pensares que nós somos tontos. Eu vou comer. Assim ela pensa mais que somos tontos. Qual é que... Será que isto funciona? Olha, vais-me fazer esta... Tens 20 anos, portanto, já podes comer a sopa de cavalo cansado. Ai, Jesus. O meu pai comia isto. Isso é o quê? Pão com o quê? No fim digo-te. Ah, mas tu vais perceber logo. Eu acabei de comer. É tranquilo. Pão com doce da mora. Tiras uma coisinha. Será para ser comido com um colher, mas a gente não tem colheres. Querida modalfa. A gente usa a pinça para tudo. Isto é a Carolina a experimentar sopas de cavalo cansado. Não é horrível? É horrível. Não, vá. Vá. Vá, não é horrível. Agora, cedo. Primeiro ela vai processar. Processa isso. Processa lá. Tipo enchidos. Isto é pão com sabor a vinho. É isso mesmo. E é. É pão com sabor a vinho. Acertaste. Acertaste. É pão com sabor a vinho. E o que é que isto quer dizer? Senhoras e senhores. Olhando para a Bíblia. Se o corpo de Deus é pão e o sangue de Deus é vinho, Deus é sopas de cavalo cansado. Acabaste de comer, Deus. Ai, que creio, Abel. Ai, mas eu não gosto de vinho. Se calhar quem gosta de vinho. Isto é bom. Mas o vinho era quem? O pior é que ele tem razão. Tu andas há anos para dizer esta piada. Ele andava há algum tempo. Anos não, mas meses. Meses. Já podes dizer que já comeste sopas de cavalo cansado. Obrigado. Já posso ter comido. Dá o resto ao meu pai. O meu pai é muito fã de sopas de cavalo cansado. Ó pai, a malta comia sopas de cavalo cansado era porquê? Era para dar força de manhã. Obrigada, Pedro. Não, não. Para a malta ir trabalhar. 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 Certo. Davam isto aos cachopos? Era aos cachopos também? Sim, sim. Hoje em dia também tudo é proibido. Davam isto aos cachopos? Claro. É pá, hoje também não se pode dar nada aos cachopos. Hoje não se pode dar nada aos cachopos. Hoje não se pode dar nada aos cachopos. Ah, mas tinha açúcar. Mas tinha açúcar. Este também tinha açúcar. Mas este também tinha açúcar. Sim. Não sentiste o açúcar? Não é estranho. Senti o pão e o vinho. Não sentiste o mar de borla? Ai, que assim... Ai, tínhamos que fazer o Wind of Change. Então vai, vamos fazer um bocadinho do Wind of Change. Sabes o que é o Wind of Change? É só essa parte. Hã? Eu acho que só tínhamos essa parte. O A Subiu. Eu se subir consigo acompanhar, eu acompanho. Acho que eu faço o A Subiu, David. Sim. Eu sou muito boa na arte do A Subiu. Era para dedicar a quem? Ah, enganamos. É aqui. Quem é que canta a primeira parte? Tu. Arrancas tu. Eu sou muito boa na arte do A Subiu. Pode ser. Pode ser. Achas que estou capaz, Manu? Do A Subiu? Confias na minha arte do A Subiu? Confia. Vamos lá. A Subiu! Então vai, isto foi um pedido que fizeram logo no início, no início do Direto. Espera aí, é meia-noite e um quarto. Vocês estão com zero vontade de sair e deitar hoje. Todos. Mas hoje? Todos. Eu não devo explicar aquela novidade a vista. Eu falo da Moskva. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Umbased Bnat beza marcando. Em39 M〜 out to Gorky Park, listening to the wind of change. Umas depois falo de luz e um group of change. Umas depois vou ir teügen. Umas depois de vivos e umpo de luz e essayer. Umas depois de explorar. Be so close Like flowers The future's in the air I feel it everywhere I'm glowing with the wind Of change And take me To the magic of the Lord On a glory night Where the children of tomorrow Dream away With the wind of change And take me To the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Share their dreams Between you and me The wind of change grows deep Into the face of time Like a storm It will bring A freedom bill And a peace of mind That you will look like you sing What my guitar Is to say And take me To the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away Without change To the magic of the moment And take me To the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away In the wind of change To the magic of the moment From the magic of the light Ladies and gentlemen One-man To the magic of the moment That you will try And take me To the magic of the moment Which one-man Is to say O que era? Espera! Olha aqui! O que é a chefe? O que é a chefe? Anda a fazer! Faz, faz, faz! Anda! Não se ouve Jolim, Jolim Jolim, Jolim Tu faz isso muito bem Ele é um homem muito doente Tu faz isso muito bem Faz uma vaca Jolim, Jolim Sabes fazer algum animal? Não, também não Faz um Estavas a fazer miau Eu sei fazer um animal Eu também sei fazer gatinhos bebés Deixa-me fazer um gatinho bebê Fónix E eu sei fazer um pato Eu sei fazer um pás lá Quac, 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 quac Quebrado Eu sei fazer um cão Há um Há um Há um Há um Bem, malda Nós estamos a começar a chegar Mete pena Estás a desligar isto Mete pena Está a poder de gente connosco Entretanto tu disse Vamos acabar Sim Quero Então olha Sim Então ó Carolina Deixa-te fazer uma música Vai fazer xixi Ótimo Estás a rasca para fazer xixi Ó pá, já pediste ter dito Porquê que não dizes? Carolina Se vais fazer parte desta família Teste-te habituar Pronto Estás a dar-me para a próxima Ser sincera Ser honesta Tem que fazer xixi E a gente vai João Baião Vai O que é? O João Baião tinha esta cena do Do Oi Manuel Eu estou com medo de tu estares aí Ao pé do teclado Não, não, não Tenho a ver Eu estou com cuidado Cuidado Estou com muito cuidado Ficas a saber Ah, qual é que era a música? Sim Não sei qual era a música Nós no Soundcheck Nós no Obrigado Olha, estamos 145 Agradeço ao Mind Anatomy Mind Anatomy Jéssica Não estás a ouvir Eu estava a pôr a letra da música Mind Anatomy Está em choque Obrigado Mind Anatomy Obrigada No Soundcheck Do espetáculo que nós fizemos Em Braga Nós fizemos muitas coisas bonitas Nesse Soundcheck O Manu estava especificamente Ah, antes de falar de Braga Só para falar para as comissões de festas De 2024 Comissões de festas deste país Pica bilhetes.pt Não é isso As festas As festas As festas Do Verdelho As festas da Vila As festas da Cidade A comissão de festas A malta das câmaras municipais A junta Tem aqui três espetáculos Para a sexta Sábado Quatro Tem quatro espetáculos Ah, quatro Não, não Cinco espetáculos Temos vários Temos a Carolina Temos o teu Temos o da Jéssica E o Pupu Temos o da Carolina Temos um que é todos juntos E o Pupu O Pupu também São três espetáculos E se comprar nos próximos dez minutos Para mais informações sobre concertos É ligar para a gente Isso Vai dizer que damos um treino de cozinha E daí a casa É pelo mesmo e-mail Que nos mandam dunes Sim, é o mesmo e-mail O e-mail é o mesmo Assim nós nunca nos vamos chafar no TikTok Quero lá saber Fomos banidos do TikTok hoje Outra vez Outra vez Pronto, no espetáculo que fizemos Do Cantar uma História ao vivo em Braga Falta um quatro Deixa-me só agradecer Quem eu não tinha feito em direto A agradecer a malta que teve em Braga Foi espetacular Foi muito divertido Foi espetacular Obrigado Braga Obrigado Eles no Soundcheck cantaram uma Olha o David Araújo David Araújo Ah pá, quando é que a gente vai ao Canadá Para conhecer o David Araújo Eles cantaram isto no Soundcheck É uma música do Nuno Barroso Dos Alemara Como é que era a música? Eu não lembro qual era a música Não, não sei Enfim E vocês fizeram ali uma coisa tão turnorente Tão fofinha Que eu gostei tanto Eu ao bocado mandei mensagem à Jéssica Assim É, cantem isto logo Sabes o que é que eu achei mais incrível? É que a tua cabeça estava tipo em Saturno E tu estavas Tudo certo, tudo incrível Eu acho isto uma coisa Quer dizer Ela hoje já disse que eu sou Deus Eu disse que ele só não era Deus Porque os leigos não o compreendem Como é que te sentes com isso? Podemos cantar? Mas é letra Está aqui, mano Entra em modo Mas para Larga O tonto está a fazer ao ó Alemar Não é isso Entra em modo romântico Entra em modo romântico Não é fácil Entra em modo romântico Eu preciso beber mais um bocadinho de espumante Olha, o Barroso Temos que convidar o Nuno Barroso Para vir aqui Dê connosco O Barroso deve dar um convidado espetacular A B Copos Ainda não tiveste aqui o Barroso? Não Ele perguntou se isto era uma máquina de preservativos E eu disse-lhe que sim O que? O Barroso? Sim Não foi Não, não foi o Barroso Não foi Ok, vai Vamos lá O que é que eu perdi aqui? Eu estava um bocado confusa Mas já voltei Sim, agora estamos a entrar numa Oceano Pacífico João Maria Ok Espera Isto é grave com o Manu 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 Isso Ok É isso Vai Vai aí É isso Mais aqui Eu não sei o que é que vais fazer sem mim E vocês que eu quero aqui acrescentar Obrigado por teres vindo Agora vou cantar coisas férias É isso, confia Ok, estava só a rever os acordos neste um Agora, vejam bem Agora no filme velho é que estou a cantar coisas férias Isto é um escândalo Isto é um escândalo Noites sem fim Onde me perco Procuro por mim Na paixão do incerto E saber que me amas Mas mesmo assim Basta para ti Dizer-os que sim Mesmo quando eu vou Gostar-os de mim Pelo que eu sou E deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti Deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti E sempre que eu te vejo Perco-me na luz da noite E sempre que eu te vejo Fico sem medo do som Que eu te vejo Que eu te vejo E sempre que eu te vejo Onde me perco Procuro por mim Na paixão do incerto Oh, e saber que me amas Mas mesmo assim Basta para ti Dizer-os que sim Mesmo quando eu vou Gostares de mim Pelo que eu sou E deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti E deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti Deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti Um momento tão fofo Não era este o tom 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 Eu só conseguia estar a cantar aqui assim Deixa-me olhar Porque isto era assim Sempre que eu te vejo Perco-me na luz Vai lá Vai Mano E sempre que eu me peido Fico sem medo Vai lá Isto começa calminho Não é este o tom Noites sem ti Que é para depois Quando eu fiz aqui o luto E sempre que eu te vejo Sim Não Agora já foi Sim Eu estava no tom certo E tu me mandaste mudar o tom E não era preciso É eu chamar o tom dela Vamos tocar no teu tom Olha Fiquei sem Claro Estava a fazer os velhos Isto tem uma proteção agora Ana Júlia pediu para ver o super certo Sim Vamos chamar a Carolina para fechar isto Vamos fechar a loja Olha Fala só mais uma vez dos bilhetes Já passámos os 250 Fala tu Atenção Nós vamos fazer espetáculo Canta-me uma história ao vivo No próximo dia 13 de Janeiro Todos nus Giríssimo Com uma faca no bolso Com uma faca no bolso Vai ser no Quenema Aqui no Quenema Vai ser um escândalo Vai ser uma coisa E o que vai acontecer nesse dia É que Vamos fazer aqui O podcast ao vivo Em vez de ter nesta sala É na sala do lado Que é um bocadinho maior Tem mais uns lugares Tem mais meia dúzia de lugares Pouca coisa Pouca coisa E os bilhetes já estão à venda Em picabilhetes.pt Vais lá E compras adquires São 1200 Gosto muito do nome Pica Bilhetes Pica Bilhetes Espero que este site tenha Tenha sucesso O site estreou hoje E nós Nós Estamos muito Olha o Joaquim Carvalho Está a perguntar Bilhetes para o Quenema Está ali a dizer David Antunes And Midnight Bilhetes para o Quenema Está em picabilhetes.pt Para o episódio 100 O mítico episódio 100 Que nós estamos Há 90 Há 100 episódios Pica Bilhetes.pt Sim David Está tudo bem Pica Bilhetes.pt Hoje estamos com a Carolina Carvalho E com esta malta toda Que apareceu aqui hoje Vamos chamar a Carolina Para fechar a loja Anda Carolina Sempre que eu te beijo Perca-me na luz da noite Sempre que eu te beijo Tipo sem medo O Rei Leão Esta noite o amor chegou Você sabe isso? Esta noite É Can you feel the love tonight? How can you feel the love tonight? Estou aqui para traduzir para ti Estou desorientado a cor dos dois notas Está muito alto Estou muito alto Eu acho que é esse o tom Começo já a chorar Quem é que foi? Você vai cantar comigo? Não, ela canta contigo Começo com isso Olha, eu vou tocar isto para a primeira vez Eu nunca canta isto também Eu não quero recorrer a estas coisas dos chifras Muitos praticamente quando eu não conhecer a música Disney finalmente, eu sinto isto Eu um dia posso cantar aqui a Elsa do Frozen Por amor de Deus Eu sinto muito a Elsa O Rei Leão em português Em português Esta noite Esta noite Não está muito alto Está muito alto Vamos parar aqui Está muito alto Esta noite Sim, estou de acordo Ah, isto está para fazer Uns dizem em português, por favor Outros dizem em inglês, por favor Por amor de Deus Então vai Uma em português e a outra canta em inglês Quem é que vai em português? Qual é que sabes melhor? Em português Ok, então eu vou em inglês Isto também não vai acontecer Eu oriento Não te preocupes Começa assim, não é? Sim Ok Então vai Versão português e inglês Muito bem Se quiserem que eu faça um Como é que é? A Can You Feel the Love Tonight Tudo faz L'amour se soar Se soar Se soar Ok É só um Eu nunca toquei isto na vida There's a calm surrender To the rush of day When the heat is over rolling When a cat bit's not the way A droga de carícias Há mágica no ar Enquanto houver romance Entre os dois Desastres vão chegar And you feel the love tonight It is who we are It's now For this way I don't want to learn That we got this far São tantas coisas a dizer Mas como hei de explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vais me deixar There's a rhyme and reason To the wild outdoors When the heart of this Sun cross Voyager Vence It's time With you Esta noite O amor Chegou 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 para ficar E tudo está Em amor e paz Rumo a sexta Rumo a sexta Estar no ar Final feliz Descrito está Que me aceitou Ação Sua liberdade Estar quase no fim O medo está O leão O que me aceitou É tão bonito É tão bonito Que coisa tão fofinha que aconteceu Rei leão Quer dizer Eu não sei se a Tito bateu como a mim Mas para a minha geração O rei leão é uma cena Acho que bateu em quase todas as mulheres Sim Bateu-te o rei leão Bateu-te aí na costela Bateu-te aqui na costela Estou aqui meio manco da costela Olha Vamos fechar isto Porque ela tem que ir para a escola Opa por favor Está tudo bem É sério Está tudo bem Estou a gostar Estar aqui Como não Nós estamos a gostar Como não gostar Exato Isto é muito Então o que é que vocês querem Sim Devíamos fazer um episódio Só com músicas da Disney Eu estou pronta Encher isto cheio de necks da Disney Eu estou pronta O que é que é Olha o palhaço que aqui Nosso amigo Palhaço que aqui Desculpa Sim não é o palhaço xixi Eu sabe Abraço palhaço Kiki Um abraço O que é que vocês querem da Disney Eu estou pronta Vamos trabalhar Bais longe Carol Na primeira fila A terceira por ti Obrigada Não vi Frozen Diz a senhora Marques Eu quero tanto Davido Como é que eu nunca fiz aqui o Frozen Não sei Cantem lá o Frozen As duas Let it go Canta lá um bocadinho Davido eu estou pronta Snow goes flying on the mountain É outra vez É outra vez É tu Por mim em inglês Eu toquei isso com as minhas filhas Na altura Não me lembro bem da música Não me lembro Eu estou tão pronta Com este cabelo Não é Sim Eu só sei em inglês Não dá para mim Não a guitarra Aquela não é dele Não Aquela é do Rafa O Gouda disse O Hércules No geral o Hércules é fortíssimo Eu não sei lidar com o Hércules Frozen Em português ou em inglês Fazemos outra vez a cena do Ficava escogido Para mim é inglês Olha o super seta Mas deixa o leitão Não estou a perceber Deixa o resto do leitão O Pocahontas sim O David tem que sacar essa canção O Coros do Vento Para eu fazer com ele Isso ia ser incrível O David a fazer o Coros do Vento Olha podemos 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 Espera Faz-me ter o Let It Go Eu quero tanto a vida Eu quero tanto há tanto tempo A Elsa é tipo o meu Spirit Animal Ou estás um bocadinho parecida com a Elsa E ela está a Pocahontas Eu estou sempre gelada Não é a Pocahontas Não Branca Deve Branca Deve Já reparaste que eu estou sempre gelada Fria Pálida Eu sou a Elsa É o meu Spirit Animal Agora por acaso Deve ter que ser por norma Eu não me lembro bem disto Frozen Vou ter que pôr aqui Porque eu não me lembro bem Só sei em inglês Tem que ser Let It Go Espera aí Não ganhei Snow É isso Ah ok Depois disso é barulho Não quero fazer mais nada Só pensa um momento Mas tem uma parte Don't win this How many light A sua Está tudo certo Eu agora sigo isto Já me estou a lembrar A vida estou tão entusiasmada Olá Emanuel É para ler? Podes ler Olá Emanuel Estive aí no estúdio com vocês Na semana passada E esqueci de dizer A fanfarra de rio maior Da qual faço parte há 14 anos Poderá ir abrir o vosso espetáculo Do que nem Sim 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 Modéstia Zabardo Somos a melhor do país Sim Claro que são Claro Se quiserem a nossa participação Estamos a contactar agora Quem riu por último riu maior? Olha que fixe Muito fixe Obrigado Isto aí está Estou tão entusiasmada Está aqui uma cena muito gira Que está aqui a acontecer A volta disto Eu não estou a conseguir lidar Com o facto de nós Iamos cantar a música da Elsa Vamos cantar a música da Elsa Nunca cantámos a música da Elsa aqui Eu digo sempre Para toda a gente que sou a Elsa Eu não sei lidar com isto Eu estou muito feliz Mas não é Emanuel Ela é Elsa É Elsa Eu estou sempre gelada Ela não é Elsa Não é Elsa Também não é Daqui consigo verificar Muito bem Sim Vamos à Elsa Será que já Ainda estamos banidos no TikTok Ainda Está bem A tua e vocês são parecidas Quais dizer mais da Elsa Eu sou Ela não é Ela é a branca de neve Claramente da vida Onde é que está a dúvida Só se for a Anna Ou é Elsa A nível de personalidade Se calhar sou um bocado a Anna Eu sou muito Elsa Eu sou muito Elsa Elsa Do you wanna build a snowman Espera Essa é ela Come on Let's go and play Põe-te atrás Não ponhas essa imagina Põe-te atrás dela E faz assim Side eye Eu atrás dela Sim Não é preciso levantar Encoste a sua cabeça Faz um side eye Agora faz zoom Agora elas Olha ali Agora Oh foda É só dois Isso O outro botão Elas Frozen Pronto Para os efeitos São as irmãs Para os efeitos de vídeo São as irmãs da Frozen Ok bye Apagar o cigarro Depois pode haver Mudos que cortem este clipe E eu não quero O ti da vida já Do you wanna build a snowman All right A box around the hall I think some company Is overdue Eu vivo muito Frozen Shhh Para lá Obrigado Dr. Disney Moody É podem cantar o Aladinho Isso é para o Manu Isso é para o Manu Aladinho é para o Manu Bora, vamos lá Oi vem O príncipe Alí Como é que é a introdução Estavas a me dizer Faz-lá outra vez Parecido Eu faço mais ou menos Parecido Eu aldrabo Mas não aldrabo Tão aldrabado Vai Ok 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 Couldn't keep it, ever know as I've to write Não vão entrar, não podem ver Ser menina que tu tens de ser Esconder, conter, ou saberão Mas foi em vão Já passou, já passou Não vivo mais com temor Já passou, já passou Fecha a porta, por favor Tanto faz o que vai dizer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Veja que a distância vai tudo suavizar Os medos de outros tempos não me vão apanhar É hora de ver o que eu posso fazer Testar os limites e descer Não há direito, não há razão Não há razão, não há razão Não há razão, não há razão Eu sou free Let it go, let it go I'm the one with the wind and sky Let it go, let it go You'll never see me cry Here I stand in the light of day Let the song rejoin My power flourish to the air into the ground My soul is spiraling in frozen fractals all around And one fun whistle lies Is like a nice eblis I'm never going back The bus is in the bow Já passou, já passou Que o amanhã me vou erguer Já passou, já passou Menina, não vou ser Este dia está a nascer Mas eu sempre estou A ser tão bom É mais grave Parecia tão fácil Eu não estava tão entusiasmada Isto foi muito grave o que aconteceu aqui Isto agora foi muito grave Isto foi muito grave o que aconteceu agora Alguém que mete esta menina a gravar músicas da Disney Eu passo Sim, por favor As duas As duas, eu não sei quem é que ela estava a ferir Mas metam as duas Andar Faz aqui o principal Principialismo Olha, só para dizer uma coisa Só para dizer uma coisa Ai, 10 mil anos me deixaram com o produto Tóxico, lá aguenta aí o novo homem está de volta Como se chama Aladim Uau, Aladim, pode chamar para a aula Ali, ali, vem até aqui o jardim dos animais Depressa Sim, mas você é uma noite só de business Lembras-te há uns anos Todos os meninos chamavam Jasão e as meninas Britânia Canta lá, o Principialismo Vai lá, só esse bocadinho Principialismo Canta, canta, canta Não diferencia as versões brasileiras Vai, sim, canta em brasileiro Ah pá, sim, mas ele faz, não precisa de pau Quando eu era jovem As dobragens eram todas em português de Brasil É para cantar o quê? Principialismo Não sei, o Principialismo não me lembrou Tâmaras, tâmaras e figos Tâmaras e pistachis Olhe, a senhorita não quer um colar Um belo colar Para uma bela jovem Olha, vou pedir ao Rafa Para vir aqui de calma Deixem-se estar as duas aí E acompanhem O Rafa toca é deste lado Ok Eu preciso de fazer xixi Não, por acaso não preciso Quero é que ele sente aqui Que é para eu fumar um cigarro Ali ao pé do pai Onde é que ele está? Passa aí a guitarra A chaga Ou tens aí outra em mente? Tens aí um jack Tens outra em mente? Tens outra em mente Cantem os três Façam aqui uma festa Tens aí um jack Ou tenho que passar este para aí? Desliga E passa-me o jack Por baixo da mesa Preciso dos fones para ti Mete estes aqui It was our wedding day Ah, tens aqui fones? Chegam aqui Ah, não, liga-os aqui Desliga, liga-os aqui Mas assim O Rafa vem cantar uma E depois a seguir A Carolina vai cantar uma Para fechar isto Está bem? Mas gostei Estamos aqui quase a três horas Espera aí, Rafa Senta-te aí Liga a guitarra Senta-te lá Liga a guitarra Eu sei Tu és A minha loucura Mas eu já não sei Eu sei Ser és O amor que sonhava E que sempre Eu quis ter O que é que é que a moto está a sentir? Então olha Sem cara Eles agora estão entre Disney, Santa Maria e Zé Cabra Não sei como é que isto aconteceu Ai, 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 vai Vamos acabar com essa Ornatos, pá Ornatos 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 Nós entrei Vai Ok Oh, Dr. Doctor Se calhar The Climb Já não é para esta geração É para a minha Ah, esta geração da Apenha Ou The Climb Muito bem Apenha It's always gonna pay Another mountain Chaga Chaga, vem Tá bem Ouça a guitarra Vocês ouvem a guitarra? Sim Sim, ouvimos a guitarra Ok Basta Foi como entrar Foi como arder Para ti nem foi viver Foi mudar o mundo Sem pensar em mim Mas o tempo até passou E eis o que ele me ensinou Uma chaga Para lembrar-me Que há um fim Diz Sem querer poupar o meu corpo Eu já não sei quem te abraçou Diz que eu não senti o teu corpo sobre o meu Quando eu cair Quando eu cair eu espero ao menos que olhos para atrás Diz que não te afastas de algo que é Também teu Não vai haver um novo amor Tão capaz e tão maior Para mim será melhor assim Ver como eu quero e vou tentar Sem matar o nosso amor Não achar que o mundo é feito para nós Foi como entrar Foi como arder Para ti nem foi viver Foi mudar o mundo Foi mudar o mundo Sem pensar em mim Mas o tempo até passou E eis o que ele me ensinou Uma chaga Para lembrar Que há um fim Que mais? Que mais? Que mais? Que mais um Que mais um E o Cadal Line? O Cadal Line Ah ok pode ser Oh if you love me Why'd you leave me Take my body And I can't Ah Eu calei Estive a cantar o tempo todo Estive a fazer as groças Como assim Não sei como é que acabe do lado isto Oh 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 Posso antes de chegar a ti Ah é Aqui Eh Oh É isso que querias de dizer Hahahaha Oh É isso que querias dizer Mostra A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que é? Bem, só para anunciar que na próxima semana vamos ter Sebastião Antunes aqui Sim, vai ser um festão Sebastião Antunes com os três bairros Portanto, a Ramboia está montada para a próxima quarta-feira Vocês comem muito sopas de cavalo cansado A Carolina... Eu não como Deixe-me perguntar lá em casa se alguma vez alguém começou Provavelmente sim Muito, muito provavelmente sim Tu pediste-me para eu te lembrar de fechares com a música que acabaste Porque não tinha ligado o reverb Qual é que era a música? A bala a solta é essa? Fechaste com a música com o que começaste, desculpa Sim, sim, a bala a solta Sopas de cavalo a solta Sopas de cavalo a solta Sopas de cavalo a solta Boa intervenção Ah, o Rui Pereira Oficial Ele está, acho que ia chegar Manda aí um beijinho para os fãs Manda beijinhos para os fãs, vai lá Minhas queridas Minhas queridas O Rui Pereira Oficial que em todos os espetáculos ao vivo Ele canta Ele canta Ele canta Ele canta no banho Ele canta no banho Deixa-me falar nisso Fala sobre isso Deixa-me falar nisso O Rui Pereira é assim O Rui Pereira Mas capaz de passar aqui sem mandar pontapés O Rui Pereira Ele canta Ele tem um produto muito giro Eu até estive ali a pôr o que ele viu no sítio certo O Rui Pereira tem um produto muito giro Que é banhos ao domicílio Ele faz Há uma aplicação até Procura o ruipereira.pt E marcam o vosso banho E ele PicoRuiPereira.pt Ele vai nos dar banho Ele dá-nos banho Ele dá banho e canta no banho Ele vai tomar banho Olha o negócio a explorar Olha o negócio a explorar Explica isso melhor Banhos ao domicílio Mas ele canta enquanto nos dá banho Ou enquanto toma banho connosco Enquanto toma banho connosco Olha um negócio a explorar Uma aplicação em que a gente chama alguém Para nos vir dar banho a casa Eu acho isso maravilhoso Rui tu queres ir dar banho Há vários Há o banho de relaxamento Há banho de escova Banho de agulheta Banho de esfragona Escova PicaBilhetos.pt Eu fiquei na escova Meus amigos O convidado desta noite É uma amiga nova Que a gente fez A gente fez uma amiga nova E que vem connosco a Santarém Sim No episódio 100 E vamos ter um convidado Surpresa Aliás Vamos ter alguns amigos Eu acho que sim Vamos convidar alguns amigos A Cardetas também tem que vir Quem não vier são os falsos A Cardetas também tem que vir A Cardetas Não, mas estamos a preparar muitas surpresas Para esse especial É um episódio especial É um episódio especial A Cardetas Muitas das meninos que fazer Muitas meninas Se quiserem o bilhete Olha para ele Olha para ele O teu músculo da vida Eu não sei O que é que tu andas a fazer Ajuda a Paddle Olha para isto Muito bem E o esquerdo Mostra lá Não queres? Eu jogo com este braço Se quiserem jogar paddle comigo Eu aceito, tem que ser durante o dia Eu à noite nem jogo À noite quer dizer, até à meia-noite jogo Mas às quatro da manhã não jogo Obrigado, Rui Pereira Às quatro da manhã o Rui Pereira está a me dar banho Sim, vamos terminar com isto Eu fiquei surpreendido Quando ela me mandou este tema para cantar Ok Olha, assim está bem Esta menina tem um futuro brilhante para frente Só por causa destas coisinhas Era como o Luís As coisinhas Só fiquei chocado com o Luís Só fiquei chocado com o Luís Porque ele foi pôr aquilo no meu terreno Que é lá em cima que daqui vês Aí é que eu fiquei devidamente Chocado com o Luís Seria para me incriminar Carolina Cardoso Obrigado ao Rafa Obrigado ao Pupu Que se calhar está a ver isto no carro O que é? O que foi? Será que ele está a ver isto no carro? Opa, é capaz Sim Eu gostei muito do Pupu Temos que convidar o Pupu Temos que fazer uma noite com a Carolina Cardoso E com a Carolina Cardoso Eu não estou a aguentar isto Não, temos que fazer uma noite Temos que convidar o Pupu A vir aqui e fazer uma noite Cubana Sim Opa, aí a gente tem modo cubano Sim Tu a fumar charutos Tu a fumar charutos Não, o Manu a fumar charutos O Manu a fumar charutos Sim Mas amigos, vamos ficar com esta Nossa nova amiga Carolina Cardoso Fico muito feliz quando a gente Para as novas amigas Eu também fiz novas amigas Minha laranja amarga e doce Meu poema Feito de colmos de saudade Minha pena Pesada e leve Secreta e pura Minha passagem para o breve O breve instante da loucura Minha ousadia Meu galope Minha rédia Meu putro doido Minha chama Minha réstia De luz intensa De voz aberta Minha denúncia Minha denúncia Minha denúncia Do que penso Do que sinto A gente acerta Em ti respiro Em ti eu aprovo Por ti consigo Esta força que de novo Em ti persigo Em ti percorro Cavalo à solta Pela margem Do teu corpo Minha alegria Minha amargura Minha coragem Correr contra a ternura Minha laranja Minha laranja Marquei doce Minha espada Minha espada Poema Feito de dois grumes Tudo ou nada Por ti Por ti renego Por ti aceito Este corcel Que não suscita A desfilada No meu peito Em ti respiro Em ti eu aprovo Por ti consigo Esta força Que de novo Em ti persigo Em ti percorro Cavalo à solta Pela margem Do teu corpo Minha alegria Minha amargura Minha coragem De correr Contra a ternura Segura emi wing Minha amargura Minha laranja O marqueiro doce Minha espada Poema feita De dois rumes Todo ou nada Por ti renego Por ti aceito Este corcel que não sozinho A desfilada no meu peito A desfilada no meu peito Não se esqueçam Se quiserem vir ter conosco Dia 13 de janeiro Para começar o ano em festa Só para dizer Quem vier ao espetáculo Atenção que aquilo não é lugares marcados É comprar bilhete, entrar Uns querem sentar à frente Outros a meio, outros atrás Mas há uma coisa Todos têm direito Nós vamos estar aqui A partir das 7 horas Aqui no estúdio Que fica mesmo ao lado Fica no CNEM Fica logo ao lado Vocês passam aqui na entrada E dão caras connosco E vêm todos aqui ver um shot Aqui é este espaço Vêm todos ver um shot Para depois irmos todos Vai correr tão bem Sim, vai ser uma noite muito divertida Grande abraço Obrigado por tudo Metam like no vídeo Não se esqueçam Subscrevam o canal Aquelas coisinhas todas E sigam a Carolina Cardoso Nas redes sociais Até para a semana É carolinasc.cc Oh SC.cc Já tentei mudar este nome Milhões de vezes Mas pelo visto Tenta só mais uma Há muitas carolinas Cardoso no mundo Beijinhos Até para a semana Até para a semana Quarta-feira 22 horas Sebastião Antunes E os três bairros E a malta toda Mostra só essa coisa Da Marvel Que eu comprei ontem E ninguém ligou nenhuma Porque estás sempre atrás Está à venda na Vorta Querida Vorta Paguei E assim Queres compras Mas nada Se quiserem mandar A gente agradece Mas querida Modal Graças Boa noite Dormam bem Descansem Veja Obrigado Agora vou só ficar aqui Já acabou Não, ainda não acabou Não Como assim Ainda não acabou Três Dois Dois Um e meio Tchau Até para a semana Obrigado Isto foi estranho